Não vos esqueçais da hospitalidade, Hebreus 13, 1, 2 Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não os sabendo, hospedaram anjos Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles E dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo Verso de número 7 Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente Não vos deixeis levar em redor, por doutrinas várias e estranhas Porque bom é o que o coração se fortifique com graça E não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote Para o santuário, são queimados fora do arraial E por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue Padeceu fora da porta Saiamos, pois, a ele fora do arraial Levando o seu vitupério Porque não temos aqui cidade permanente Mas buscamos a futura Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus Sacrifício de louvor Isto é, o fruto dos lábios Que confessam o seu nome E não vos esqueçais da beneficência e comunicação Porque com tais sacrifícios, Deus se agrada Obedecei os vossos pastores E sujeitai-vos a eles Porque velam por vossa alma Como aqueles que iam dar conta delas Para que o façam com alegria e não gemendo Porque isso não vos seria útil Orai por nós Porque confiamos que temos boa consciência Como aqueles que em tudo querem Portar-se honestamente E rogo-vos com instância Que assim o façais Para que eu, mais depressa Vos seja restituído Quem crê nesta palavra diz amém Coloque sua Bíblia com carinho no banco E nós vamos orar ao Senhor Nós viemos a um culto de adoração ao nome do Senhor Nós viemos para guerrear nesta noite O céu está aberto Mas o inferno se levanta contra nós Você pensa que alguém está contente que você está aqui Tem alguém que está arrastando o nariz no chão Está esgravatando igual um touro bravo Está dizendo que você passou Ou que você se excedeu Mas a vitória já é nossa Pelo sangue do Cordeiro de Deus A vitória já é tua Pelo sangue derramado na cruz do Calvário O nosso Cristo, Ele ressuscitou Ele não está mais morto Ele não está mais numa cruz Ele está aqui nesta noite E Ele merece ser adorado e glorificado Quando nos reunimos na casa de Deus É para glorificar aquele que vive para todos sempre É para glorificar aquele que existe Que está sobre o céu e sobre a terra Domina sobre tudo e sobre todos E nesta noite tem na sua mão A vitória que você precisa Por isso nesta noite é noite de guerrear É noite de apresentar a sua família Ao Senhor dizer Deus, eu vim aqui nesta noite para te adorar Aqui está minha família, Senhor Nós viemos pelejar A mesa está pronta Só vai se alimentar dela quem abrir a boca nesta noite Levante a sua mão comigo aos céus Eu não sei como foi o seu dia Fecha os teus olhos Eu não sei como foi o seu dia, a sua semana Mas hoje é o primeiro dia de uma semana de vitória Deus vai mudar o quadro da tua história Deus vai mudar o quadro da história da tua família Deus vai abrir portas que estavam fechadas até agora Deus vai abrir caminhos que estavam fechados até agora Deus vai abrir portas que você sonhou Que você recebeu como promessa de Deus Esta é a semana de vitória Eu profetizo sobre a tua vida Que é uma semana de vitória Que é uma semana de milagre Que é uma semana de mudança Que é uma semana onde a resposta de Deus Virá sobre a tua casa e a tua família Abre a tua boca nesta noite e começa a dizer Deus, eu te louvo Eu te glorifico Eu te exalto Quando nós começarmos a mandar glória pra cima Esse céu vai abrir sobre a tua cabeça E todo levante contra a tua família Cai por terra E tudo aquilo que se levanta contra nós É aniquilado e destruído Levante a tua voz comigo nesta hora Eu quero ouvir a tua voz nesta noite Agradeça a Deus por estar aqui Agradeça a Deus porque a tua família está na casa de Deus Agradeça a Deus porque você entrou no lugar Abençoado, protegido Onde a glória de Deus vai se manifestar nesta noite Espírito Santo Espírito Santo Esta é a igreja do Senhor Este é o rebanho do Senhor Esta é a menina dos teus olhos, Senhor Aqui está o teu povo reunido esta noite Pai, nós te louvamos Estivemos na tua casa nesta manhã Estivemos falando da tua palavra neste dia E agora estamos aqui com nossa família E podemos dizer Louvado, engrandecido é o nome Daquele que vive para todos sempre Senhor, tu conhece cada pessoa Que cruzou estas portas Tu conhece cada vida Que está nos escutando, nos assistindo Lá do outro lado pela rede social Pai querido e santo Na autoridade do nome De Jesus Cristo de Nazaré Começa a operar milagres nesta noite Começa a responder orações Na vida do teu povo esta noite Nós viemos diante do teu altar Aqui estão os teus ministros, Senhor Que foram vocacionados Chamados para uma santa vocação Uma santa obra Para fazerem a tua vontade Ó Deus, aqui está a tua igreja Nesta noite nós oramos Para que o Senhor tenha toda a liberdade Manifesta a tua glória Toda a liberdade, Senhor De usar os teus vasos Os teus instrumentos De uma maneira linda e poderosa Espírito de Deus Tu tens dons na vida deste povo Tu repartiu a cada um de nós Dons e talentos, Senhor Usa estes dons esta noite Manifesta os dons do Espírito Santo esta noite Tem pessoas que adentraram aqui E precisam ser renovadas E precisam ser tocadas E precisam ser mudadas esta noite Mas também tem pessoas que adentraram aqui Que estão acorrentadas Que estão presas Que estão cativas E precisam ser libertas Ó Deus, opera A casa é tua O povo é teu A glória é tua Nós oramos E nós te agradecemos Em nome de Jesus Quem crê diz amém nesta noite Quem crê diz amém nesta noite Para quebrar o gelo Abraça teu irmão do lado esquerdo e direito E diga Vamos adorar a Deus esta noite Vamos adorar a Deus esta noite Vamos adorar a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Vamos louvar a Deus Vamos lá Vamos louvar a Deus com dois hinos da nossa harpa Banda Arautos de Sião Maestro Elias Aleluia Meus irmãos Nós já vamos cantar os hinos da harpa Com a banda Arautos de Sião Maestro Elias Mas eu quero enaltecer e glorificar ao meu Redentor Jesus Cristo Ele nos deu um privilégio hoje Quando se faz A Bíblia fala que Deus não se agrada De oração, jejum, de fariseu Aqueles que estou jejuando Eu estou orando Deus não se agrada disso Mas quando se torna algo público Convocado pelo pastor Você pode falar Você pode falar Aí Deus quer que divulgue Para que todos venham juntos Então nós convocamos a igreja hoje Para jejuar com a gente E nós partimos do nosso lar Para dentro do estúdio do rádio ali Que pegou o mundo inteiro Quatro emissoras de rádio Transmitindo mais a internet E ficamos das nove horas da manhã Às quatro e meia da tarde ali dentro Foi uma glória de Deus irmãos Foi uma bênção de Deus Porque Vocês sabem que nós temos 1187 famílias de missionários A responsabilidade pesa muito Sobre nossos ombros Pesa muito Ah pastor El A obra é de Deus Deus está no céu Colocou a obra na mão dos homens da terra E o dinheiro para tudo responde Na terra Nós não somos anjos Muito menos semideus Então se a gente não investir Na terra O missionário tem que voltar do campo Se eu não ir para o microfone da rádio Pedir, pedir, pedir Oferta para o povo E falar a verdade Se Deus não me der projetos Para sensibilizar o coração do povo A obra perece Só que o inimigo está furioso com a gente Sabe por quê irmãos? Porque Sim Está certo Tem uma equipe grande aí Parente da minha esposa Que pela primeira vez Vão se encontrar hoje Foi uma coisa muito linda Que aconteceu Por isso que Tem certas coisas na rede social Que servem para o bem A minha esposa Essa semana Encontrou uns Borinelles Que é tudo família dela E começaram a dizer Nós somos crentes Pregadores Somos Borinelles Parentes do meu sogro Então meu sogro Encaminha esse povo para cá Encaminha eles todos para cá Está certo? Então irmãos Se eu como presidente Dos Gideões Pastor Wesley Pastor Silas Pastor Júnior Se a gente não partir para cima E convidar o povo E sensibilizar o povo Para vir junto conosco Manter aqueles missionários Que estão lá no campo Daqui a pouco Não se sabe mais o que fazer O que o povo vai dizer? Pastor Reuel não pede Não fala nada Não tem um projeto Então Se é para falar Nós temos projetos E essa semana passada Eu orei mais uma vez A Deus Deus me dá mais uma saída Para sensibilizar esse povo Para contribuir E Deus falou Quantos missionários Tem no campo? 1.187 famílias Chama 1.187 pessoas Para contribuir Com 500 reais Quantos dias fazem isso? Foi domingo passado Domingo passado Quantas pessoas Já entraram de domingo passado Até hoje? Até hoje 101 pessoas Com a irmã Genísia E o irmão Nelson Que acabaram De entregar 500 reais aqui Pastor Reuel Você pode dar Um glória a Deus Por isso? Quando é de Deus Acabou irmãos Aí eu vim para o rádio Agora de manhã Às 9 horas da manhã Só saio daqui Quando bater uma meta A gente é meio Temozinho Eu lancei uma meta Eu quero 50 irmãos Com 500 reais Até o final do programa Irmão Dete Até 4 horas da tarde Nós vamos bater essa meta A princípio O telefone não tocava O povo estava na escola dominical E não tocava E de repente Uma irmã tocou Daqui a pouco Outra tocou Eu disse nós vamos bater a meta É 50 pessoas com 500 reais Finalizou irmãos O programa era 4 horas Que iria encerrar Encerrar Não era 4 horas da tarde Nós já estávamos com 53 pessoas Que ofertaram 500 reais Você pode dar uma glória a Deus Hoje Hoje no programa 53 pessoas Contribuíram com 500 reais Eu estou muito feliz Porque Deus Cada dia mais Ele está mostrando Que a obra dele Não é do homem Não é do réu Não é de homem algum Deus só quer que eu faça a minha parte Você faça a sua também E o mais Ele vai fazer por nós Da tua vida Deus fala assim Cuido eu Você entendeu O que Deus está falando contigo agora Da tua vida E da tua família Cuido eu Faz pra mim Que o mais Eu faço pra ti O que tu não Poses fazer Que está impossível Para ti É possível Para ele Para Deus Então faça Para Deus E você vai ver O que Deus vai fazer Pra você Tá bom Então eu quero Deixar aqui Essa palavra De alegria Que eu estou muito animado Pelo que aconteceu O que vai acontecer agora? Vai acontecer agora Que se tiver evangelista Ou presbítero aí embaixo Há um lugarzinho Pra você aqui em cima Pastor também Há um lugarzinho Pra você aqui em cima Pra liberar Porque nós vamos Temos a certeza Que vai superlotar Essa noite Então há um lugar aqui em cima Você pode subir Presbítero Detrajado adequadamente Pastor que estiver Com sua esposa Há um lugarzinho Aqui em cima pra você Tem algum pastor Irmãos Aí embaixo ainda? Quem é pastor? Levante a mão Sem constrangimento Tem algum pastor? Lá você é pastor? Tua esposinha Tá do teu lado? Está aqui? Suba com ela pra cá Querido Vem Hoje é teu dia Dia do pastor Bota sua filhinha Aqui na frente Sentadinha Isso ali Vem aqui nessa cadeira Da frente E o senhor vem pra cá Vamos dar lugar Porque daqui a pouco Vai chegar mais gente Aí vocês Presbíteros Tem mais presbíteros Aqui embaixo? Levante a mãozinha Você que é presbítero O esposo Irmão Marlobo Edson Não é presbítero Ainda Edson O potencial Todo desse aí Irmão Vamos batalhar Pra isso Tá na obra Irmão É o presbitério Prega É um grande Ganhador de almas Valente Guerreiro Briga Satanás Que pensam Tá bom gente Tá vindo mais um casal Aqui que são pastores Presbíteros Tem mais algum presbíteros Se tiver presbítero Suba pro altar Venha pra cá Tá bom O irmão Pida Foi separado A que? Um tempo atrás É diácono Ah Pensei que ele era presbítero Vou trazer o Pida Aqui pra cima Vamos lá Acho que Se chegar mais alguém A gente vai chamando Então Prado Você não é presbítero? Pra cá Desce na hora de cantar Isso Também enchei Esse púlpito aqui Traz a esposinha do lado Você não gosta de ficar sem ela Prado 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 É que um tem que ficar ali Cuidando dos adolescentes Pra eles não fugirem Então tá bom Vinha só você então Sente-se aqui Tá bom querido Isso Muito bem Eu peço ao presbítero Juninho E a todos Josué Fique olhando aí Se vocês observarem Presbíteros Já nem precisa O pastor Revolver a chamar Já traz pra cá Tá bom? Evangelistas Pastores Assim por diante Vamos louvar a Deus Vamos adorar o Senhor Presbítero Moelias Sauda a todos os irmãos Na santa paz Do Senhor Jesus Cristo Vamos louvar o Senhor Com o índio número Cento e sete Cento e sete Firme nas promessas Aleluia Aleluia Glória a Jesus Vim nas promessas Vim nas promessas De Jesus Oh Cristo Vim nas promessas De Jesus Vim nas promessas Vim nas promessas De Jesus Vim nas promessas De Jesus Vim nas promessas De Jesus Vim nas promessas Vimujin Vim heaves Vim自身 Vim nas promessas de Jesus, ó Cristo, vive, vive, se vive nas promessas de Jesus, vive nas promessas eu sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus, sempre vive nas promessas de Jesus, vive, 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 vive nas promessas de Jesus, ó Cristo, vive, se vive, se vive nas promessas de Jesus, vive nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre o ritmo, vive nas promessas de Jesus, vive, 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 se vive nas promessas de Jesus, ó Cristo, vive, 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 se vive nas promessas Sve, vive, se vive nas promessas de Jesus, ó Cristo, vive nas promessas de Jesus, ó Cristo, Fim, fim, fim 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 Fim, fim Aleluia! Na sequência número 117 117 O Senhor salva todo pecado Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! 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 Cristo já me amou e me salvou! Aleluia! 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 A sua graça e a sua graça e me está! Salvação! 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 E redenção! Aleluia! Cristo já me amou e me salvou Glória a Deus e aleluia A Jesus que me salvou Falarei sempre o que sei Exaltando o meu rei Salva-se eu, salva-se eu Pois seu sangue já perdeu Parabéns sempre o seu Salva-se eu, salva-se eu Salva-se eu e redenção Aleluia, Cristo já me amou e me salvou Glória a Deus e aleluia A Jesus que me salvou Cantaremos sempre ali Ao sairmos nós daqui Salva-se eu, salva-se eu Salva-se eu, salva-se eu Salva-se eu e redenção Aleluia, Cristo já me amou e me salvou Glória a Deus e aleluia Aleluia, Jesus que me salvou Aleluia Glória a Deus e aleluia Salva-se eu, salva-se eu, salva-se eu Salva-se eu, salva-se eu, salva-se eu Me amou e me salvou Glória a Deus e aleluia Aleluia, Jesus que me salvou Amém Obrigado, irmão Elisa, paz do Senhor Meus irmãos As crianças e as professoras Venham à frente, por favor Enquanto elas se aproximam Lembra a todos Tanto os que estão aqui Como os que nos ouvem Pelo rádio e internet Que o departamento de escola dominical Juntamente com o de escola teológica Desta igreja Estará promovendo 16º seminário de escola dominical e teologia 5 a 6 de agosto Mais informações Acesse o site da igreja Faça sua inscrição Participe Vai ser uma bênção Na sua vida No seu ministério Aberto a todos Tá certo? A todos que queiram Não é um trabalho fechado A todos que queiram Você tem que fazer a sua inscrição E você será muito bem-vindo Tá certo? A tia Nilza Ah, pois não A irmã quer falar, né? É que tá Quero cumprimentar a todos Com a paz do Senhor Quero aproveitar a oportunidade E dizer que nós estamos À procura de professora Sabe, pastor? É muito importante Você ajudar na obra do Senhor Você pode achar Que não tem importância Mas é um trabalho De grande importância Esse que a gente faz Com as crianças Com seus filhos Com seus netos E a gente precisa Ali na salinha Professoras para o berçário Para o jardim Para os primários Mas hoje Também é um dia especial Hoje é o dia dos pastores Nós temos aqui Quatro crianças Que já estão subindo aqui As crianças Muito da rápida, né? Então assim Nosso parabéns Ao pastor Presidente Pastor Reuel Quem tem o papelzinho Vai entregar uma lembrancinha Para o pastor Reuel João Pedro Acho que o seu É do pastor Reuel E do pastor Silas Que é vice-presidente Do pastor Júnior Que é vice-presidente E do pastor Marcondes Que é o coordenador Do departamento infantil Então essa é a homenagem Do departamento infantil Aos nossos presidentes Aos nossos pastores Sintam-se todos os pastores Abraçados pelas crianças Gostaríamos de poder dar uma lembrancinha A cada pastor Mas não sendo possível Os pastores representam Todos os pastores E o nosso agradecimento Do departamento infantil Obrigada Amém Nós que agradecemos Irmã Deus abençoe As irmãs então informam Que as crianças De 0 a 6 Estarão aqui Sendo atendidas aqui Nas salas delas ali E as crianças de 7 a 10 Deixam acompanhar Algumas líderes No encontro infantil Ali na Nova Camboriú É isso? Então tá bom Estenda as mãos pra cá Por favor igreja Santíssimo Deus Em nome de Jesus Nós estamos te apresentando As nossas crianças Que estarão Senhor Seguindo para o seu culto Na sua linguagem Abençoe-as Senhor Bem como a liderança Muita saúde Muita graça Muita paz E a comunhão E a unção Do teu Espírito Santo Sobre elas Como sobre nós aqui também Em nome de Jesus Amém E amém Deus abençoe Muito obrigado Uma ótima reunião Pra vocês Em nome de Jesus Pastor Silas Aleluia Ficamos de pé meus irmãos Acompanham o pastor Adriano Uber de Melo Dirigente da congregação Do Monte Alegre Com uma leitura bíblica Esta noite Em seguida Pastor Euclides Bernardes Dirigente da congregação Do De La Torre Ele vai orar ao Senhor Aleluia Pai do Senhor Para os irmãos Você está feliz De estar na casa De Deus Nesta noite Você está feliz Você já adorou A Deus Glorificou ao Senhor Abra sua Bíblia Comigo Carta que Paulo escreveu É o nome dele Em nome dele E todos os demais Ministros Da casa Do Senhor Nós vamos ler Efésios capítulo De número 4 Versículo 11 O 12 O 13 Neste verso Vai falar sobre Cinco Dões ministeriais Nós vamos destacar Um deles Que é o dom Do pastor Dões vocacionais São cinco Na igreja primitiva Havia Dois cargos Funcionais Que eram Presbíteros E diáconos Mas havia Cinco dons Vocacionais Que nós vamos ler Os cargos Eram trocados Eram mudados Você era Diácono Poderia chegar a pastor Mas o dom Chegar a presbítero Mas os dons É dado por Deus E o que Deus dá É ele que dá É ele que vocaciona A gente não consegue mudar a vocação Vocação é dada por Deus Então eu quero parabenizar Quem tem a vocação O dom E o cargos Que Deus tem dado A sua vida A vossa vida Efésios 4 E 11 Diz assim E ele mesmo Deu uns Para Apóstolos Outros Para profetas E outros Para evangelistas E outros Para pastores E doutores Querendo o aperfeiçoamento Dos santos Para a obra Do ministério Para edificação Do corpo De Cristo Até que todos Cheguemos A unidade Da fé E ao conhecimento Do filho de Deus A varão perfeito A medida E a estatura Completa De Cristo Amém Você pode dar Glória a Deus Pela vocação Pastoral Pelos dons vocacionais Deus abençoe Pastor Euclides Cumprimentamos Todos os irmãos Na paz do Senhor Parabéns a todos os pastores E agradecemos também A direção Por ter lembrado Dos pastores A Bíblia de lembrai-vos Dos vossos pastores E Camboriú Está de parabéns Porque tem bastante pastores Entre pastores Que dirigem Congregações E também Os que são De viagem Os que pregam Por esse mundo Afora E Deus abençoe O meu desejo Aos pastores Que ganhem Muitas almas Para o reino De Deus Um pastor Que não ganha alma Falta alguma coisa Amém Mas nós vamos orar E vamos Ganhar muitas almas Até que Jesus Voltar Querido Pai Querido Salvador Em nome de Jesus O teu amado filho Nós te louvamos Te agradecemos Pelo ministério Ó Deus Por tudo Por ter nos escolhido Nos chamado Vocacionado Senhor Ajuda A nós Cumprirmos Com a nossa parte A estarmos Sempre Na tua Santa Direção E que nunca Venha faltar O óleo Na nossa vida Para pregar Na unção Do Espírito Santo E que cada dia Sejamos mais Para ganhar almas Para o reino De Deus Abençoa A cada um Que está aqui Esta noite Cada membro Da igreja Cada ouvinte Esta noite Que os seus corações Sejam abençoados E que cada um Possa alcançar Aquilo que deseja Os seus corações É o nosso pedido É a nossa oração Em nome De Jesus Amém E amém Aleluia Obrigado Pastor Bernard Meus irmãos Tomem assento Nós queremos Louvar a Deus Irmãos Pelo que Ele tem Feito por nós Eu quero louvar a Deus Porque hoje é um dia Que estamos Celebrando O dia do pastor Estamos comemorando Uma vitória Muito grande Na verdade Cada pastor Um dia Ele foi escolhido Por Deus Mesmo antes De ser gerado No ventre De sua mãe Nós temos Pastores aqui Que eles eram Do mundo Eram pastores Que bebiam Prostituiam Eram do pecado Mas Deus Tinha traçado Um plano Pastoral Na vida deles E hoje eles estão aqui São grandes Ganhadores de almas Então quando Deus Tem um projeto Na vida Do homem de Deus Da mulher de Deus Nós temos É que nos entregar A Ele Fazer a sua vontade E Ele vai cumprindo Cada dia Que se passa As suas promessas Eu quero Pedir carinhosamente A todos os pastores Do campo de Camboriú Coloque-se em pé Todos os pastores Hoje é nosso dia E passamos um dia Na presença de Deus Já Tem pastores aqui Que tem congresso Nas suas congregações Vieram em obediência Para estar aqui Passando o momento Até porque A própria congregação Quer fazer uma homenagem Para eles Mas vão fazer No outro dia Então nós já Combinamos assim Aqui estão Os pastores Irmãos É Da igreja sede A partir Pastor Rauel Pastor Silas Vice-presidente Pastor Júnior Pastor Wesley E também Nós todos Somos uma máquina Que temos Que temos Uma engrenagem Só Gideões Igreja Ambos Trabalham Juntos A gente não consegue Eu estive na convenção Com alguns pastores Agora Não, pastor Veio me visitar aqui Pastor Silas Depois de lá Veio um pastor Da convenção Me visitar Ele disse Aqui em Camboriú O negócio é meio Diferenciado É meio complicado Eu disse Em que âmbito Ele assim Se vem um pastor Que não tem a noção Que vocês tem Dessa ligação Desse elo Como é que fica? Por exemplo Todos os pastores aqui A maioria deles Já foram até missionários Quem já foi missionário Aqui de pastores Que é presidente Que dirige Quem já foi missionário Levante a mão Bem alto Bem alto Bem alto a mão Olha aí irmãos Então quer dizer É uma interligação Entre a igreja de Camboriú E missão Aí esse pastor Da convenção Que é o pastor Presidente da igreja Assembleia de Deus Tubarão Que veio me visitar aqui Ele disse É complicado Chegar um pastor Que não tem essa visão Aqui Aí faz um paredão Um muro da lamentação Gideões para o lado Igreja para o outro E vocês se resolvem aqui A igreja se resolvem ali Eu disse Eu não sou melhor que ninguém Deus coloca quem ele quer Na verdade Mas tem que ter essa ligação Tem que ter esse discernimento Tem que ter essa sensibilidade De Deus Que a igreja de Camboriú E missões E os Gideões São unidos Aliás A igreja de Camboriú É mãe dos Gideões Gideões nasceu Dentro da igreja de Camboriú Obrigado companheiros Muito obrigado mesmo Por vocês Demonstrarem Que são Obedientes Né irmão Carlinhos Borba Temos aqui uns obreiros Que começaram com o pastor Cisino Irmãos Fique em pé mais uma vez Irmão Carlinhos Borba Fique em pé O senhor e o pastor Bernardes Quero destacar vocês dois Pastor Bernardes Esses dois homens aqui Quando o pastor Cisino Chegou em Camboriú O pastor Cisino fez deles obreiros Né pastor Carlinhos Fez deles obreiros Pastor Bernardes irmão Ele tinha recém convertido Quando o pastor Cisino chegou aqui E ele contava umas histórias Para o pastor Cisino Que era um italiano irmão Que ele cortava a pedra lá no morro E quando a pedra não dava certo Ele chamava o cão Para vir em que ele queria bater no cão Ele fazia isso Era de tão brabo que era E Deus começava a olhar para ele Diz assim Essa tua gigantesca aí Eu vou usar na minha obra Essa tua valentia Tu desafia Satanás Para vir aqui Na pedra que tu quer dar na cara de Satanás Eu vou te converter Eu vou te usar na minha obra Tu vai expulsar demônio O pastor Cisino pegou o pastor Bernardes Não largou mais E fez muitas viagens Até com o Fusquinha 1200 Que ele tinha Viajava Né com a equipe do Gideões E foram muitos anos Ele e o pastor Carlinhos Borba E tem alguns outros obreiros da época Do pastor Cisino aqui O pastor Jaci Fagundes É um deles né O pastor O meu sogro O Borinelli aqui Ele Sempre graças a Deus Foi um homem abençoado por Deus Com a minha sogra E bem sucedido E o meu sogro tirava carro zero Entregava nas mãos do pastor Cisino Para gastar na obra Na obra E viajavam Direto Então há uma interligação linda Missões Igreja Pode sentar pastor Bernardes E você sabe O que que eu vou falar Nesse instante Uma coisa muito interessante Eu recebi a visita Juntamente com o pastor Wesley E o pessoal do rádio Essa semana Foi antes de ontem Antes de ontem ou foi ontem? Ontem Missionário do Egito Ele diz aqui Pastor Estou sendo filmado Não fala o meu nome Não diz da onde que eu sou Lá na igreja Depois o senhor fala Porque de novo vou estar mais aqui Eles não me vejam Porque se eles veem pela câmera Ele não entra mais Esse missionário do Egito Vem nos visitar Junto com o pastor Presidente da igreja Assembleia de Deus de Tubarão O pastor Wilson Zimmer E mais Sabe qual é a proposta Que eles vieram fazer? Pastor Reuel Tubarão Já assumiu esse missionário Mas é necessário Mais um abraço O senhor não quer abraçar Com Gideões O missionário do Egito Junto com o Tubarão Imediatamente Eu e o pastor Wesley Estávamos ali no rádio Eu disse Já está agarrado conosco Já abraçamos A igreja pode dizer amém? Ei Eu estou falando de Egito Egito Esse missionário Falou para mim Que ele anda na rua normal Normal Não pode dizer que Ele é missionário Só que É Os muçulmanos chegam nele E diz assim Eu quero pregar para você Para o nosso missionário do Egito Aí como o apóstolo Paulo disse Fiz-me de tolo Para ganhar os tolos De sabe para ganhar os sabe Ele fica ouvindo os muçulmanos E eles Ficam tentando Converter ele Ao Islamismo Aí Deus deu uma estratégia Para ele Nós já tivemos um missionário Assim uma vez No Iraque Esse está no Egito Ele pega uma camiseta Do Brasil Com um número E muitas outras camisetas E forma um time Porque eles são apaixonados Pelo futebol brasileiro Só que a estratégia dele É ganhar eles para Jesus Ele pega aquelas crianças E começa a treinar Só que eles brigam demais Vocês sabem que eles se matam mesmo Eles brigam demais Sabe o que esse pastor está fazendo No treino de futebol com eles? Ei, para o jogo Para tudo aí Vocês estão brigando Está tudo brigando Vem tudo aqui Vocês já ouviram Falar na palavra Perdão? Nunca ouviram O que é? Perdão É vocês todos se abraçar E falar assim Me perdoa Me perdoa E nós vamos voltar Porque somos uma equipe Vamos trabalhar juntos Ele disse Eu começo a evangelizar Sim Aí depois eles vêm Perguntar mais O que é isso? É porque Existe Um Jesus Perdoador Um Jesus Que é amor E nós temos que ter Esse amor de Jesus E assim ele vai começando A evangelizar Eu prometi a esse missionário Do Egito Que ele está viajando Amanhã para o Egito Que hoje nós vamos Tirar uma oferta Aqui da igreja De Camboriú Para passar as mãos O pastor Wesley Pegou a conta Bancária do pastor Presidente Wilson Zimmermann E o pastor Wesley Diante da oferta Que vocês e eu Nós vamos ofertar Para o missionário Do Egito Ei irmãos Pensa comigo Pensa comigo Nós vamos ofertar Para o missionário Lá na janela 1040 Lá onde não pode Falar de Jesus Nós vamos ofertar Agora para o missionário Que se ele falar assim Eu sou missionário Ele é decapitado na hora Eles queimam ele vivo Eles arrancam o pescoço dele Você sabe Você vê na televisão O que está acontecendo Ele é um desses aí Que está sendo procurado Então ele Está sendo muito inteligente Está ganhando almas Para Jesus E eu prometi O pastor Wilson Zimmermann Ele queria ir numa congregação Ontem Eu disse não Está tudo em festa As congregações Já tem O destino da oferta Para o pregador da noite E para o departamento Então no culto de domingo à noite Nós vamos fazer uma coisa diferente Nós vamos tirar a oferta E a oferta que entrar Nós vamos enviar ela Para o Egito Vai para o Egito Vai para o missionário do Egito E Deus vai reverter Para a igreja de Camboriú Em ouro Em bênçãos tal Com muita bastância E nunca vai faltar nada Para nós irmãos Deus É por isso que a igreja de Camboriú Tem esse diferencial Está entendendo? Então nós vamos agora Nesse instante Tem um departamento Que vai louvar ao Senhor Você já falou qual é Professor Silas Primeiro departamento Então não é departamento nenhum Já que tem os Borinelli Que se apresentaram na internet São homens e mulheres de Deus Minha esposa está muito feliz Que de madrugada Ela estava conversando Meu Deus Vocês são tudo minha prima São parentes Aqui Essa Borinelli aqui Então tem um olho bem azul Bonito né É o olho que Que a minha neta Ela herdou Esse olho aí bonito de vocês aí também Que era do meu pai Tem alguém que canta aqui Dos Borinelli Vocês dois? Quem é Borinelli? Claro Olhando para vocês Dá para ver que é Borinelli Vem aqui querida Irmão Odete Santos A senhora conheceu a Nona Conheceu? Ela não falhava o circo de oração A mãe do meu sogro A mãe do pastor Clides Borinelli Não faltava um circo de oração Vinha a pé né Lá do Rio do Meio E ela morreu com Quantos anos? 99 anos ainda Porque caiu e bateu a cabeça Se não estava vivo até hoje Borinelli dura bastante Estou orando para Jesus Aguentar minha esposa Até 150 anos Oi querido Ele era daquela dupla Dos Nazireus Ah você era dos Nazireus Está certo? Você casou com a Borinelli? Rapaz do céu Que bênção Teve bom gosto viu Eu também procurei Uma Borinelli Deus me deu E eu sou feliz Dia 9 né Irmã Jane Dia 7 ou dia 9 de julho Nós vamos completar 27 anos de casamento Dia 7 de julho Dia 9 de julho Dia 7 de julho Meu Deus Não pode esquecer Dia 7 de julho Eu completo 27 anos De feliz matrimônio Com a minha esposa Posso dizer que eu sou um homem feliz Borinelli vem aqui O teu nome como é que é? Como é que é esse negócio? Meu Deus do céu Complicou mais ainda Ela além de Borinelli Que está no sangue Ela é Janaína Petri A tua mãe é aquela ali? Ela é sua avó? Como é que é o nome da sua mãe? Tatiana Vale Borinelli Sua avó? Zila Borinelli Zila Borinelli Que bom Tu faz parte Fazia parte da dupla Os nazireiros então? Que bom Que bênção Vamos fazer A nossa participação Já para o Egito Bora Oi querido Dá uma palavra aqui Vamos compartilhar Compartilhar Egito e Argentina A missionária Thelma Não Egito e Ilha de Chiloé Onde é que está a Ilha de Chiloé? Fica em pé Thelminha Tem lugar para ela aqui em cima? Tem? Vem cá Thelminha A senhora é missionária Guerreira Valente dos Gideões Lá na Ilha de Chiloé Nós vamos fazer o seguinte Irmãos Reforce a oferta E nós vamos dividir com Egito E Ilha de Chiloé Que é a nossa missionária Que está indo embora Tá bom? Mas reforce mesmo Se você ia dar um valor Dobre ele Faça o melhor Que Deus Vai te abençoar muito Os missionários Trabalham com pessoas Muito pobres E a Bíblia diz Que aquele que dá O pobre Empresta a Deus Então faça isso agora E deixa Deus te usar Vamos ouvir os Borinelles Louvando ao Senhor Aqui nesse instante Mais um microfone Para eles aqui Ô gente O pastor Tacaema Já está aqui Gente Deixa eu dar um abraço Meu querido Não chegou atrasado Sabe que eu pensei Que o senhor ia chegar A umas nove e quinze É A igreja disse Que ia espenar o senhor Para pregar até dez e meia Que bom O pastor Tacaema Já está no nosso meio Gente Quem pode dar um glória a Deus? Que benção Vamos lá queridos Cante ao Senhor Enquanto vocês vão cantar Nós vamos ofertar O pastor Tacaema Para o Egito Missionária do Egito E a missionária Que está aqui Que ela está indo embora Para a ilha de Chiloé Eu já estive lá É uma ilha Que só chove E dá frio O tempo todo Todo dia É frio e chuva Né Thelma? Vamos ofertar agora Todo mundo Vamos lá Glória a Deus Cumprimento os irmãos Com a paz do Senhor Glória a Deus Deus abençoe Querido pastor Reuel Prazer imenso Estar mais uma vez Aqui nesse púlpito E Há um ano e meio Integrar A família Borinelli Que descobrimos que Somos o parentesco Da família Missionária Que o Brasil ama E que Eu tive o privilégio De estar durante 10 anos Aqui acompanhando esse trabalho Deus seja louvado Pela tua vida Deus seja louvado Pela vida do nosso pastor Presidente Pastor Tarsígio Valle Também que é da família Muito obrigado Pela oportunidade Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus Cumprimento os irmãos Com a paz do Senhor Amém Glória a Jesus Nós vamos adorando a Deus E você oferta Oferta nessa noite pequena Esta causa nova E esta onda Com você Meu Deus Tu conhece o meu interior E também vê toda a minha dor Tô ansioso Deus Quem sabe alguém entrou aqui Gostaria de dizer assim Deus Meu coração está acelerado E quase todo dia Ele fica angústia Me socorre Deus Aí você diz Meu Deus Deus Tu disse que em mim a mina ia cumprir Eu não consigo nem me levantar Daqui, ó meu Senhor Deus Tu disse que do outro lado eu ia cantar Mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar Me socorre Deus Me socorre Deus Eu estou apavorado Eu estou desesperado E vim aqui Pra gente conversar Hoje eu vim aqui Hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Missionário às vezes fala isso Vem me ajudar Do chão vem me tirar Eu estou desacreditado Eu estou desesperado Só sinto vontade de ir e morrer Vem me socorrer E hoje eu vim aqui Pra dizer toda a verdade Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem ficar de pé Eu te magoei Até que entristeci Mais fraco desse jeito Eu me rendo E hoje eu vim aqui Deus Pra dizer neste pavilhão Deus A minha mente está se desviando Deus Meu coração está partido Estende a tua mão Enquanto estiver em adoração Pois só te adorando é que eu me sinto É que eu sou É que eu vivo feliz É somente adorando ao Senhor Escute a voz do teu amigo Espírito Santo Que te diz neste momento Aleluia Porque o teu coração está batendo forte assim Aleluia Um pouquinho mais do microfone dela E ainda reclamando que não vai conseguir Se eu sou o seu amigo Aleluia Pode chorar Filho meu E todas as promessas que eu fiz Pra ti Aleluia Todas elas no meu tempo irão te cumprir Deus é real Porque eu sou o seu amigo Escuta mais um pouquinho Filho meu Tu lembra quando eu disse para Abraão Eu vou fazer de ti uma grande nação Porventura eu não cumpri Filho meu Tu lembra quando eu disse para José Eu vou te exaltar por causa da tua fé Governador Porventura eu não cumpri Mas tem que me adorar meu filho É só adorar Em vez de reclamar tem que adorar meu filho Em vez de murmurar tem que adorar meu filho Pra minha mão se movimentar Tu tem que parar Para hoje parar de reclamar E tens que me adorar Em qualquer situação Na fornalha eu te coloquei Mas foi para te provar Não adianta se espermear Isto comigo não vai funcionar Não funciona O mundo não gira em volta de ti Tu tens que respeitar a minha Ai, ai, ai Fui eu quem te criei E lá na cruz do Calvário E as tuas feridas Eu curei Que eu vou te lavizar Até tu no ponto ficar Vai chegar no braço Pra quando eu te exaltar O teu nariz não esquecer e querer encinar E se tu ficar a reclamar Presta atenção Desta prova eu não vou te tirar Não sai Vai ficar enrodando Neste deserto reclamando Mas se tu se dispuser E a partir de agora tu me adorar É num piscar de olhos Que este vento vai me passar Tu me adora e eu visito a tua casa Tu me adora e eu visito a tua família Tu me adora e eu visito a tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu expulso os demônios Tu me adora e eu despaço todo o laço Tu me adora e eu envio-me Para lutar por ti Porque eu sou, eu sou, eu sou Tu me adora e eu visito a tua casa Tu me adora e eu visito a tua família Tu me adora e eu visito a tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu expulso os demônios Tu me adora e eu despaço todo o laço Tu me adora e eu envio ninguém mais te humilha Vai me passar Vai me passar Quem vê que está passando, levanta a mão, adora a ele Porque ele está aqui nesta noite Deus abençoe Glória a Deus, glória a Deus Aleluia A paz do Senhor, irmãos Jesus está aqui Tem um banquete preparado pra nós aqui nessa noite Aleluia É só adorar Vamos fazer a nossa parte Viemos aqui pra adorar ao Senhor Vamos mandar a adoração pra cima E Ele vai mandar a bênção pra nós aqui nessa noite Esse culto especial, culto Que prestamos homenagem aos pastores Mas o sumo pastor está aqui Aleluia Glória a Deus Quero chamar aqui Nossa pastora, Giane Bernardino Uma participação especial A paz do Senhor a todos Estou muito feliz Não sabia que Borinelli Ô pai, eu não sabia que a nossa geração Era fogo puro Eu sabia que meu pai era Mas italiano e alemão é difícil E olha a bênção de Deus Vocês vão trabalhar muito conosco Foi Deus que nos uniu E é presente de Deus Sabe por quê? Eu estou aqui Porque o pastor Reuel Como pastor presidente Pastor Takayama Ele nasceu esse ano Ele é pastor desde 2004 Mas como pastor presidente Ele nasceu esse ano Esse mês Então eu agradeço a Deus Porque a decisão nossa De servir ao Senhor A decisão nossa De fazer parte da casa de Deus De seguir os passos do pastor Cizino Foi por causa das minhas filhas Uma está amamentando A outra está ali O meu genro está aqui E o meu neto está aqui Destruindo o presente para o vô E nós não poderíamos deixar Por isso, irmãos Vocês veem nós babando tanto por neto Pastor Reuel não era nem para ter filhos Era estéreo de tudo E está aqui Deus abençoou E o João Vitor tem uma lembrancinha O vô Reuel gosta muito Às vezes de No traje dele bagunçar as cores Aí a gente vai ajudar ele a bagunçar Mais um pouquinho Então eu quero chamar aqui o meu esposo Isso é da sua família, pastor Reuel É das suas filhas Do seu genro E dos seus netos Que Deus abençoe E dizer que você é um verdadeiro Pega ele no colo Dizer que realmente Pastor Reuel Irmãos, eu poderia fazer outro tipo de comentário Mas o pastor Reuel realmente é um pastor dentro de casa A ponto de minhas filhas perguntarem para eles a opinião De ele olhar como a gente sai de casa Ele respeitar também as nossas vontades Não é um pastor radical Ele é um pastor muito acessível E nós temos que agradecer a Deus Eu agradeço por você ser pastor Na nossa casa Essa homenagem é nossa Da nossa casa Você é o nosso pastor E através da nossa casa Veio a extensão E como nós não somos egoístas A gente divide Pastor, pai Amigo Estamos juntos Quando a gente pode Agradecer os nossos companheiros Muito obrigado Mas foi o primeiro ano O ano que vem tem mais gente Novas Fazendo homenagem Pelo primeiro ano De pastorado também E que bom que se todas as mulheres Viessem agradecer a Deus Porque eu tenho muitos pastores aqui abençoados Como eu tenho meu cunhado Minha irmã também é doente Não come isso minha filha Não come aquilo Cuida São pastores cuidadosos Dentro de casa E fora de casa Então que Deus abençoe E eu digo que o meu marido Realmente Não era isso que ele queria Mas Deus fez dele um verdadeiro pastor E eu agradeço a Deus E eu tenho visto O quanto é tuído o pastor Takayama O começo de um pastor Como é difícil Para nós também Mas Deus tem feito algo diferenciado No meu lar Não sei como Mas assim Projetos Deus colocou companheiras maravilhosas Não é Fabrícia? Com projetos maravilhosos Minha filha Mais nova Tente se despertado Minha outra Não Está no momento De criar dois netinhos Ele tem a bebê Que está ali amamentando Então que Deus abençoe E muito obrigado E vocês podem confiar No pastor de vocês Porque Ele é carente de amigo Vocês sabiam disso? Eu acho que 90% dos pastores São carentes de amigos Tem bastante gente em volta Mas aquela amizade Às vezes falta E você pode ser um grande amigo Do seu pastor Que Deus abençoe E muito obrigado Pela oportunidade Glória a Deus Pode cumprimentar Irmãs Deane Pode dar um abraço Dar um beijo Isso Vamos aplaudir irmãos Esse momento É a primeira vez Que o pastor Reuel Recebe homenagem Como pastor Como anjo da igreja Pastor presidente Do ministério Aqui de Camboriú Eu já quero aproveitar Cumprimentar também O pastor Reuel Nosso presidente Pastor Silas de Souza Nosso vice-presidente Segundo vice Pastor Silvio Cardoso Júnior Estender também A minha saudação A todos os pastores Aqui presentes Dirigentes de congregação A todos os senhores Deus abençoe Eu faço parte Da diretoria Não tenho a unção Não tenho a unção ainda Do pastorado Sou evangelista E tenho aprendido Com os senhores O pastor Cisino Nos ensinou Aprendi aos pés dele Amar a obra missionária Amar os missionários Fazer a obra de Deus Claro O ensinamento primeiro Dos meus pais Evangelista Nelson Minha mamãe Adir E estar aqui Com os obreiros Compartilhando O peso da obra É gratificante Deus abençoe Eu quero deixar Isaías 40 Versículo 11 Como pastor Apacentará o seu rebanho Entre os braços Recolherá os cordeirinhos E os levará No seu regaço As que amamentam Ele as guiará Mansamente Deus abençoe E eu peço permissão Ao nosso pastor Reuel Para fazer um destaque A um pastor aqui De cabelo branco E eu tenho certeza Que todos os senhores Vão concordar comigo É o nosso decano Pastor Farajala Jordão Eu gostaria que o senhor Ficasse em pé Pastor Jordão Faço isso Com muito respeito O senhor Representa aqui também 1187 famílias De missionários Seus cabelos brancos Faz o esforço De estar Toda manhã De domingo No rádio Interpretando A palavra de Deus A lição Da escola bíblica Dominical Deus seja louvado Pela sua vida O senhor é o pastor De mais idade Aqui Isso Pastor Reuel Está lembrando Nosso missionário De muitos anos No Amazonas Eu peço Para a glória De Deus Uma salva de palmas Ao nosso decano Pastor Farajala Jordão Toda honra Toda glória Ao nosso Deus Nesse momento Recebe O abraço Do nosso presidente Pastor Reuel Abreu Bernardino Glória a Deus Peço a compreensão De todos os pastores Para esse gesto De carinho Para com o nosso Pastor Farajala Jordão Glória a Deus Nesse momento A juventude Adorando ao nome do senhor Jovens Adorando a Deus Aleluia Rejuíte o irmão Ricardo Aleluia Meus irmãos A paz do senhor O grupo Ibeneser Também quer se engajar Nesta homenagem Aos pastores Nesse dia Tão especial Eu falei ali Para o pastor Oswaldo Na verdade O dia do pastor É todo dia É que nem o dia das mães Todo dia Só que hoje É um dia especial Porque É lembrado Mais especificamente A data E comemoração Ao dia do pastor Então eu quero só ler Um versículo antes Do grupo cantar É Salmos De número 37 E o versículo 23 Que diz assim Os passos De um homem bom São confirmados Pelo senhor E ele Deleita-se No seu caminho Que Deus possa abençoar A vida de cada um Dos pastores Pastor Heuel Pastor Silas Pastor Júnior Pastor Wesley também Considerado já Pastor aqui E a todos os pastores Do campo Nossos amigos aí O grupo vai cantar Hoje algo diferente Irmãos Gostaria que a igreja Cantasse junto Conosco hoje Sentadinho Do jeito que você está Mas nós estávamos Essa semana No ensaio E Deus falou conosco As vezes a igreja Fica ali ouvindo Os grupos cantarem E não participa Mas hoje você vai Cantar conosco Irmão Três corinhos ali Curtinhos Rápidos Mas vai ser Para a glória de Deus Você conhece Você vai cantar junto Amém queridos Vamos lá Nossos músicos Glória a Deus Digno de glória Você conhece Você vai Juntamente Conosco E com o grupo Digno de glória E honra Levantamos nossas mãos E adoramos ao Senhor Digno de glória E honra Levantamos nossas mãos E adoramos ao Senhor Porque grande és tu Maravilhas fazes tu Não há outro além de ti Não há outro além de ti Porque grande és tu Maravilhas fazes tu Não há outro além de ti Não há outro além de ti Espírito Espírito Enche a minha vida Enche-me do teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Espírito 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 Levantar E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero derramar Diante do teu altar Renovar Renova-me Aleluia Aleluia Vou ver o Senhor Nesta noite Peço para o Senhor Te renovar Aleluia Renova-me Senhor Senhor Jesus Já não quero ser igual Renovar Renovar Renova-me Senhor Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita ser mudado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Quantos podem dar o glória ao Senhor Nesta noite Deus abençoe Em nome de Jesus Glória a Deus Vamos intercalando com a homenagem Pastor Raimundo Nonato Nosso primeiro tesoureiro Da Assembleia de Deus de Camboriú Dirigente da congregação do Cedro Prestando a homenagem também Em nome da diretoria Da igreja A paz do Senhor Meus irmãos É uma alegria estarmos aqui Nesse dia tão especial Em que nós comemoramos O dia do pastor E eu fico Me colocando às vezes No lugar Do nosso pastor presidente Nós que dirigimos uma congregação A congregação do Cedro Ela tem Acho que perto de 500 membros Ou mais um pouco E Às vezes O trabalho não nos deixa dormir A gente atravessa a madrugada Pensando Sonha resolvendo problemas Aí eu fico me perguntando assim Como é que será a vida Do pastor presidente Que além de ter Mais de 30 congregações Tem ainda o departamento missionário Que é muito maior Então Eu gostaria de Deixar um versículo Para o nosso pastor Em Atos capítulo 20 Versículo 24 Diz assim Mas em nada Tenho a minha vida Por preciosa Contanto que cumpra Com alegria A minha carreira E o ministério Que recebi Do Senhor Jesus Para dar testemunho Do evangelho Da graça de Deus Muita gente pensa Pastor Reuel Que ministério Que o pastorado É status Mas na verdade Não tem nada de status Ministério É serviço É servir Jesus mesmo disse Que eu não vim Ser servido Eu vim servir E Eu agradeço a Deus Porque Deus tem nos chamado Para servir E o Senhor tem Durante o seu ministério Esses nove meses O Senhor tem servido Muito bem A nossa igreja Os trabalhos do Senhor Que Deus te abençoe E continue Te usando Poderosamente Para levar O trabalho Adiante Gostaria de entregar Uma lembrança Um presente Em nome da igreja E da diretoria Ao Senhor Maravilha Deus abençoe Glória a Deus Obrigado Pastor Nonato Vamos com os adolescentes É possível agora? Então vamos lá Aqui a frente Os adolescentes Grupo Vida e Louvor Adorando ao nome de Jesus Presbítero Walter É o líder Tiago Vamos lá Glória a Deus Enquanto ele se posiciona aqui Quero destacar também aqui Pastor Idecaso Takayama Uma alegria revê-lo Deus abençoe o Senhor Colocou o gabinete À disposição Deus abençoe Conversamos lá com a doutora Lia Muito obrigado Pastor Idecaso Takayama Deus abençoe o Senhor Parabéns também pelo seu pastorado Pelo seu ministério Glória a Deus Precisamos orar irmãos Como eu falei No rádio precisamos orar Pelos deputados Que são evangélicos E enfrentam a batalha De defender a família A igreja do Senhor Os interesses As bandeiras da igreja A bandeira do evangelho Uma tarefa difícil O pastor Idecaso Takayama É presidente da frente parlamentar Evangélica Precisa muito Das nossas orações Diante dos projetos Que circulam Nas comissões Lá no Congresso Nacional Disbítero Walter Glória a Deus Grupo Vida e Louvor Cumprimenta a amada igreja Com a paz do Senhor Amém E nós queremos parabenizar também O nosso pastor Reuel Pelo seu dia E em nome dele Parabenizar todos os pastores Que estão aqui presentes E do campo E do Brasil E do mundo Glória a Deus Canta conosco Quem conhece Música 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 Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, meus amados, dando continuidade aos trabalhos e tentando para ganharmos tempo, nós vamos fazer agora uma singela homenagem a todos os nossos pastores com a entrega do certificado que a igreja produziu para eles. O versículo principal que está aqui no certificado é Jeremias 3,15. Vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apresentem com conhecimento e com inteligência. Então tem o nome do homenageado e o texto pastor, vocação das mais honradas, que traz ao portador de tão nobre título o peso do compromisso com a palavra de Deus, conhecedor e propagador das verdades bíblicas. O mistério é por demais abençoado e abençoador, pois ensina a todos o caminho da salvação. Você tem sempre uma palavra amiga de conforto espiritual nos momentos difíceis e um sorriso no rosto ao compartilhar os momentos de alegria daqueles que te ouvem. Por isso, nessa data especial, sinta a nossa fé e a justa homenagem que fazemos a você. Feliz dia do pastor Camboriú Santa Catarina, 11 de junho de 2017. Então nós estaremos chamando os nossos pastores aqui, começando então aqui com o nosso presidente. Mas antes, presidente, só fazer uma referência aqui ao nosso amigo, convidado especial para o pastor Idecaso. Pastor Idecaso, não é que nós dois estejamos velhos, mas a primeira mensagem que eu participei assistindo o senhor pregar foi em Carapicuíba, lá em São Paulo, em 1982, tá? Em 82 eu estava lá, a mocidade estava lá, o senhor estava pregando. Foi uma bênção, tanto é que ele marcou e eu me lembro perfeitamente, tá bom? Mas nós dois somos jovens, tá? Tá bom? Maravilha! Vamos então, pastor Takayama, o senhor como nosso convidado, faria a gentileza de entregar o nosso presidente, pastor Reuel, o certificado que a igreja fez para ele. Por favor, pastor Takayama, a nossa fé e a justa homenagem, em nome de Jesus. Glória a Deus! Maravilha! Aleluia! Pronto! Glória a Deus! E vamos pedir então para o pastor Silas, a beleza de homenagear o nosso convidado, pastor Idecaso Takayama. Por favor, pastor Idecaso, para quê que eu não deixei o senhor aqui já, né? Aí, o nosso vice-presidente homenageando então o nosso convidado, pastor Idecaso Takayama. Deus abençoe. Evangelista Wesley pode fazer então agora o pastor Silas, por favor, evangelista Wesley, homenageando nosso pastor e vice-presidente. Aí, a altura é quase igual, né? Aí, a altura é quase igual, né? Oh, maravilha! Glória a Deus! Aleluia! Maravilha, né? E... Glória a Deus! Agora o pastor Silas já fica em pé e homenageia o seu vizinho de banco ali, o pastor Silvio Cardoso Júnior, nosso vice-presidente também. Pronto! E assim a nossa diretoria fica homenageada, não é? Vamos chamar então os nossos pastores de três em três, para ganharmos tempo. Pastor Adésio, pastor Silviano e pastor Amandio. Por favor, aqui está em ordem alfabética, tá? Isso, pastor Real. Define aí como que o senhor queira fazer. É aqui, ó. Aqui. Isso. Adésio, Amandio e... Já pode se aproximar o pastor Antônio de Borba, Antônio Jarbas e o pastor Ari também. Se quiser ir se posicionando ali, para ganharmos tempo, né? Glória a Deus! Louvamos a Deus pela vida dos servos do Senhor, que tem essa vocação, esse chamado tão lindo. Aqui estão os outros três. Ódio alfabético, pastor Antônio de Borba. Pastor... Isso, vai. Maravilha! Glória a Deus! Já quero adiantar aos amados pastores que pode ter ocorrido algum equívoco. Se o seu nome não for chamado, é só nos comunicar. Tivemos um problema ali no software. Talvez algum nome tenha nos escapado. O pastor Arno, o pastor Atílio Borducchi e o pastor Claudio Stumpf também. Por favor, os irmãos observem que estamos chamando de alfabética, né? Depois já pode se posicionar o pastor Clídez Borinelli, o pastor David Souza e também o pastor Edenildo Corrêa. Aleluia! Fundo musical aí. Glória a Deus! Maravilha! E a igreja vai se alegrando aí pela vida dos homens de Deus, que são um canal de bênção para cada um de nós, né? Glória a Deus na sequência. O pastor Eliel Maciel, o pastor Eros Tustle, o pastor Euclides Bernard. Já pode ficar na sequência ali. Aleluia! Onde é que está o pastor David Souza? Está vindo lá, está vindo lá. Aleluia! Maravilha! Na sequência, pastor Parajala Jordão, Gilberto Borba Corrêa e Isaías Vivilacqua. Parajala Jordão, Francisco de Assis de Oliveira, Gilberto Borba Corrêa e Isaías Vivilacqua. Podem ficar na sequência ali. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Na sequência, pastor Jaci Fagundes, Jairo Novaes e Gerbe Machado Lopes. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Se o amado pastor está presente e já passou a sua letra, não se sinta desprezado, tá? Se foi alguma falha, você deve vir aqui para ser homenageado da mesma forma, tá bom? Vai nos perdoando aí. Na sequência, pastor José Pereira da Silva, pastor José Pereira de Matos e o pastor Júlio Antônio Mafra. O pastor Francisco de Assis não está, né? Glória a Deus. Pastor Lauro Schleser, por favor. Pastor Luiz Franco e o pastor Oswaldo Ramos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esse é um momento de homenagem, de reconhecimento, de gratidão que a igreja tem em relação aos seus pastores nessa sua data, que é o dia do pastor, né? Pastor Raimundo Nonato, Reginaldo Félix e Reinaldo Odilon Patene. Por favor, podem se aproximar. Podem se aproximando. Já pode se posicionar também o pastor Reinaldo Vignoli. Pastor Sérgio Travasso. Pastor Valdir Castro. O último nome que eu chamei foi do pastor Valdir Castro. Então eu pergunto, acabamos nos esquecendo, houve alguma falha, algum pastor deixou de ser chamado? Amém, querido. Se aproxima aqui, por favor. Com exceção do nosso irmão ali, mais algum pastor deixou de ser chamado? Ah, o senhor também? Pois não. Isso, irmão Wesley, auxilia ali. Pode aguardar aqui. Ah, o senhor está representando o pastor Jacir Lanzarim. Ah, pois não. Nós separamos ali porque... Pastor Feitosa. Pronto, aí está. E o pastor Jacir Lanzarim está sendo representado aqui, irmão Wesley, pelo pastor Fortunato. Pastor Jacir Lanzarim se fazendo representar aqui pelo pastor Fortunato. Eu acho então que com isso nós concluímos. Concluímos. O nome do senhor, pastor, como é? Não. Ah, pois não, pois não. O pastor Edenilde está lembrando que o pastor Francisco está enfermo. O pastor Edenilde não está aqui, é o dirigente da nossa congregação da Nova Camboriú. Bom, eu deixei o meu aqui, pastor Reuel. Se o senhor fizer a gentileza, eu não posso entregar para mim mesmo? Oh, maravilha, muito obrigado. Amém. Pronto. Estão então, meus irmãos, os nossos pastores homenageados. Deus abençoe a todos. Continuem fazendo de nossos ministérios, né? Obras profícuas em prol do reino de Deus na terra, do que os pastores são vocacionados. Deus abençoe. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. A igreja está feliz? Diga amém. Quem quer ouvir uma poderosa palavra de Deus? Então, você já vai receber agora. Eu só quero louvar a Deus pela vida de todos os obreiros do campo de Camboriú. Quero dizer a vocês que é o meu primeiro mandato, como se diz, né? Como pastor presidente e me sinto como o pastor Cizino se sentia. Eu não pergunto por nada. Se a convenção fizer um milhão de propósitos, eu digo, eu morro agarrado com eles. Vocês são bênçãos, vocês são ouro, vocês são amigos particulares do pastor Raquel. Vocês são pastores, homens de Deus, consagrados, separados para Deus. Eu creio que qualquer pastor do Brasil gostaria de ser pastor de Camboriú, para ter uma equipe maravilhosa como essa, que nós temos aqui na cidade de Camboriú, na igreja, mais precisamente, Assembleia de Deus. Deus os abençoe, parabéns para vocês também, viu? Deus os abençoe. Eu peço um aplauso para todos os nossos obreiros, pastores, guerreiros, que estão todos os dias salvando almas, ganhando almas para Jesus. Isso é muito. Ficou 30 certificados aqui, que depois serão entregues. Nesse instante, coloque-se em pé a igreja do Senhor, e nós vamos estar recebendo o nosso querido pregador, pastor, Idecasio Takayama. O microfone que ele vai pregar tem que ser bom. Pode ser o meu. Eu? O seu microfone é melhor que o meu? Aleluia. Tá bom. Ele entende de som, viu? Para quem não sabe, o pastor Idecasio Takayama já colocou som no congresso dos Gideões, irmãos. Teve um ano que ele desafiou o pastor Cezino, deixa que eu coloco som o ano que vem. Ele trouxe umas caixinhas pequenas, ninguém viu nada, mas era coisa de japonês. Deu um som que arrebentou tudo. Deixa Deus te usar, pastor. Obrigado, pastor. Até a hora que o Espírito Santo manda parar. Uma maravilha. Deus abençoe. É uma alegria estar aqui, meus irmãos. Pastor Real, Deus abençoe, viu? Estar aqui no seu nascimento, porque nove meses é agora que está nascendo. Deus abençoe a todos os obreiros, pastores, igreja do Senhor. É uma maravilha. Vamos sentar. Eu sou daquele tempo, eu fiz já som quando morreu. Você já tinha nascido nessa época? Mais ou menos. Eu não lembro, lembro que fiz som aqui. Quando começava o trabalho de ginásio. É porque eu sou daquela época que o som que a gente tinha era tão ruim, que a gente dava glória a Deus no microfone, saia aleluia nas caixas. Quer dizer, esse ainda era o lado bom, né? Mas eu podia inverter tudo. Então, nós tínhamos umas caixinhas. Depois, com o tempo, eu adquiri umas caixinhas que eu vi o Morre Seruro pregando no Maracanãzinho com duas caixinhas daquelas importadas. Eu falei, ah, era meio chatão. Eu falei, vou tentar conseguir essas caixas. Foi aí que nós conseguimos. E conseguimos, assim... É porque eu entendo que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se não tem som, vai ouvir o quê? Eu não é, meus irmãos. Então, eu sempre fui desse pensamento. E a tecnologia pode ser bênção também para todos nós. Deus abençoe. Pastor Ruel, Deus abençoe. E todos os pastores, estou aqui para trazer a minha homenagem a todos os pastores. Eu acho que não há lugar mais simbólico do que aqui em Camboriú trazer a nossa saudação. Eu estava meio preocupado porque... Para os trabalhos de Brasília, pastor, normalmente é terça, quarta e quinta. Mas como quinta vai ser uma espécie de um feriado, então antecipar para segunda, terça e quarta. Eu saindo daqui, já às cinco e meia estou pegando, porque tem que estar uma hora antes. É seis e meia o meu voo de Curitiba a Brasília. Então, cinco e meia já tem que estar lá. Mas é a vida, não é? Meu olho já está grudado, vai desaparecer, não é? E eu quero dizer aos irmãos da minha alegria. Eu, eu, eu... Quando eu vejo alguns irmãos dizendo... Ah, Mô, está caindo, é malé, é malé, lá em Barueria. Esses dias eu estive num lugar chamado Poço Grande, irmão Reuel. E aí, eu estava pregando do lado, ali no lugar chamado São João do Triunfo. E eu disse, irmãos, eu me lembro quando eu iniciei meu ministério, não tinha nem igreja, era um paiol. E os irmãos aqui, Poço Grande, se reuniram. Quando terminou o culto, minha irmã de cabelo, mas bem branquinho, não era nem grisalho, não tinha um cabelo escuro. Então, era branco, 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 branco. Ela disse, irmão, está caindo, meu irmão, eu me lembro quando eu manteve no paiol. Eu falei, você se lembra? Eu lembro, irmão, está caindo, eu tinha três aninhos. Eu falei, como diria o povo aí fora, é ruim, hein? Mas a vida, não é, meus irmãos? Eu estou pregando há 53 anos. A Assembleia de Deus tem 63. Então, mais da metade do tempo da Assembleia de Deus, eu estou pregando. Sou antigo. Me respeitem, viu? Eu sou antigo. No ano passado, eu já queria, eu disse, ah, Jesus, eu vou parar com esse negócio. Pois, Deus não quer que eu pare, quer que os irmãos saiam. Não, porque a gente não se aposenta. Obra de Deus não é emprego, obra de Deus é chamada. Eu me lembro, e aqui eu quero deixar uma palavra aos jovens que estão aí. Reuel, usa essa tua energia. Eu sei que a esposa de pastor é que muitas vezes sofre. Eu imagino, eu vejo pela Ingrid. Mas usa essa tua energia para fazer obra de Deus. Você não foi escolhido, como diz a expressão popular à toa. É que Deus queria você à frente desse trabalho. Viveu a vida o pastor Cizino. Conhece isso aqui, fundo. Ninguém melhor do que o irmão Reuel para estar à frente deste trabalho. É claro que quem estava acostumado com o pastor Cizino vai ficar meio assim, porque essa transição não é fácil. Acostumar com um outro pastor. O bom é que é o próprio filho do pastor Cizino. Por que ele está dizendo isso? Porque não é fácil essa transição, irmão Cizino. Não é fácil. O pessoal está acostumado. Mas o irmão Cizino já foi promovido. Então, vocês têm que entender que é assim a obra do senhor. Eu me lembro, eu comecei muito cedo. E vou dizer por quê. Eu me lembro. Eu morava em Osasco, São Paulo, perto lá de Carapicuíba, quilômetro 18. É por isso que você me conhece lá. Eu me lembro que nós tínhamos, numa avenida que até passava de Osasco para o Carapicuíba, chamada Avenida Autonomistas, ali no quilômetro 18. Eu me lembro que nós nos reuníamos num lugar onde tinha, era muito simples, tinha até ratos ali. E eu me lembro que quando a gente ia dobrar o joelho, os ratos passavam na frente, na parte do chão. Para vocês não vão tentar entender o pano de fundo de quando eu iniciei a minha vida. E eu estava, eu tinha recebido batismo com o Espírito Santo naqueles dias. Então, eu estava, sabe, eu sou muito ruidoso, você já me conhece. E eu estava falando língua estranha. E quando eu terminei, era um culto de oração, tinha um irmão chamado irmão Adão. Adão, ele era o famoso pica-cartão, porque ele só tinha um dente em cima, outro embaixo, entendeu? Ele, no meio daqueles dentes, ele falava assim, Oi, irmã Adão, olhei com o Maldão, oi, Maldão. Ele já, de saudosa memória, já foi, já estava com o Senhor. Ele estava olhando, barrigão grande, aquele dente, dois dentes só. Irmão da Caiama, eu tenho inveja santa de um irmão. Falei, você tem inveja santa de um irmão? O que é que você gostaria de ser, pastor? Ah, eu gostaria. Eu falei, deixa eu adivinhar. Coisa de moleque, não é? Meu irmão queria ser um pastor. Nã, 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 nã. Meu irmão queria ser um missionário. Nã, 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 nã. Meu irmão queria ser um presbírito. Nã, nã, nã. Meu irmão queria ser pastor. Nã, nã, nã. Eu falei, o que meu irmão queria ser? Se Deus me desse um desejo, irmão da Caiama, gostaria de voltar até a tua idade. Queria ser novo para poder ter saúde e pegar a palavra de Deus. Eu parei comigo, pastor, meu é. Eu disse, um dia eu vou ficar velho. Eu vou fazer a mesma ladainha do irmão Adão. E antes que eu faça essa ladainha, eu vou começar a pregar. Foi por isso que eu comecei bastante cedo a pregar o evangelho. Então, Deus abençoe os irmãos de cabelo branco. Irmão, como é que é? Falajala. Falajala. Isso é nome de libanês, hein? É? É que é libanês, né? Então, e Deus abençoe. Eu estive, retornei agora, estive pregando há duas semanas na Itália. E aí, eu conversei com o rei. Eu disse, mas que coisa bonita. Eu vou dizer por quê, meus irmãos. Eu quero que os irmãos que saibam aqui, quando colocam a sua oferta, esta é o maior trabalho missionário desse Brasil. Eu vou dizer por quê. Os irmãos sabem que eu sou um evangelista. Efésios 4, não sei das quantas aqui. Já eu dou o texto. Eu abracei o ministério evangelista. Nunca pastorei, quer dizer, já pastorei igreja de Rebouzas, Inácio Martins. E, mas, eu sei que o ministério é de evangelismo. E eu viajei esse Brasil, numa época em que itinerante, pastor, eu era tido como aventureiro. Era difícil a gente receber, porque nós fomos criados de duas frentes missionárias. A europeia, que é a escandinava, né, suecos. E a americana, que veio depois. E os missionários nossos não nos ensinaram, não ensinaram os pastores das Assembleias de Deus a contribuir. Nós éramos acostumados a termos missionários que vinham com ajuda de lá. Automaticamente, eles não ensinaram as nossas igrejas a serem missionários. E Deus precisou levantar um trabalho como esse. Para que todos nós entendemos o quanto o coração de Deus está no trabalho missionário. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Mas não critique, nós fomos formados nessa forja. Tanto os escandinavos, como noregueses, finlandeses, suecos. Eles, quando vieram, Gunnar Winger era sueco. Ele veio da Suécia. Passou pelo avivamento da rua Azusa, né? Azusa, Alain de Estadio, ele era sueco. Ele, Gunnar Winger e Daniel Berg. Também, desse mesmo avivamento da Azusa veio a quadrangular. Desse mesmo avivamento veio a congregação cristã. Era um italiano chamado Franciscon, que veio aqui no Paraná. E interessante que lá na Itália, ele tomou o nome da Assembleia de Deus aqui. Ele colocou a congregação cristã no Brasil. Mas lá na Itália, ele colocou a Assembleia de Deus na congregação cristã. Bom, não é a questão. O que nós estamos aqui dizendo aos irmãos é que os missionários não nos ensinaram a contribuir. E a igreja de Camboriú tem que ser exemplo para todo esse Brasil. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Porque isso está no coração de Deus. Eu me lembro quando eu saía para pregar. Não vou dizer o nome da cidade mesmo, porque o pastor já faleceu. Fiquei três dias pregando lá. O irmão, depois do domingo à noite, me levou na porta da rodoviária. E aí, muito obrigado, pastor. Eu falei, pastor, eu vou embora. Mas o senhor faz um favor para mim. Me empresta o dinheirinho da volta, porque não tem nem o dinheiro da volta. Então, para os irmãos entenderem as dificuldades do evangelista itinerante. Por exemplo, eu fui para a Itália. Não fui financiado. Mesmo que não tem. São igrejas brasileiras pequenas. Eu fui com as minhas próprias finanças. Alguém dirá, pastor, por que o irmão deixou o ministério para abraçar a vida? Porque eu não deixei o ministério. Eu só nunca quis ser pesado a igreja. Mesmo porque quando eu pastoreava rebouço, eu trabalhava no colégio estadual. E para poder me manter. Talvez foi um erro, mas eu não quis ser pesado a igreja. Mas hoje a igreja cresceu, meus irmãos. Então, fica aqui o meu carinho a você, pastor Reuel. E dizer que eu estou aqui, porque eu sei que esta é uma obra de Deus. E saibam todos os pastores e esposa de pastores e irmãos que estão aqui. Vocês estão no modelo de exemplo para todo o Brasil. Estão me ouvindo ou não? Olha a responsabilidade que os irmãos têm. Então, estar aqui, pastor, para mim é um privilégio. É um prazer estar aqui com os irmãos. Mas, eu tenho dito aos irmãos que eu tenho visto o trabalho dos Gideões. Talvez vocês não veem. Mas eu, como viajo muito, eu lembro alguns anos atrás quando estive... Eu não lembro se era nas margens do rio Amazonas ou de um braço do Amazonas. Uma moça, perto de umas tribos indígenas. E eu disse, você... Como é que você se mantém? Ela disse, ah... Os Gideões missionários me mandam uma ajuda, irmãos. Eu fiquei tão feliz com aquilo. Nas margens do rio, não me lembro, um braço do Amazonas. Lá no Amapá, tinha a tua ajuda, era aquela irmã que não tinha de onde viver, mas tinha a ajuda dos missionários, dos Gideões missionários. Mas aí eu vou na Europa, uma Europa glamurosa. Numa Itália rica em tradições. E quero que os irmãos aqui de Santa Catarina saibam que a maior colônia italiana fora da Itália está aqui e na Argentina. Então os irmãos têm que valorizar isso. Mas eu fui... Eu nem sabia que era dos Gideões. Um moço de nome... Magno. Um pastor Magno. Eu falei, como é que você sobrevive aqui? Ele disse, você não tem ideia, pastor Takarma. Os Gideões me ajudam e por isso estou conseguindo sobreviver. Eu glorifiquei a Deus. Estou trazendo o testemunho para os irmãos saberem. Porque eu não faço parte do ministério aqui dos Gideões. Mas eu sei o trabalho maravilhoso. Porque, irmãos, Deus está olhando com bons olhos este trabalho. Quando eu vi aquele trabalho... E talvez vocês estão dizendo, mas é um trabalho tão pequeno, irmãos. Foi em trabalho pequeno que Deus abençoou esta igreja. A Assembleia de Deus não começou em São Paulo, em Florianópolis, ou Porto Alegre, ou Curitiba, ou Rio de Janeiro, não. A Assembleia de Deus começou no lugar onde os missionários, para saber onde eram, tiveram que buscar no mapa e ir no dicionário para saber onde é que ficava Belém. Foi assim que começou. Então, vocês viram que Deus não colocou esta obra em grandes centrais, não. Em grandes capitais. Deus colocou aqui em Camboriú para você entender que a obra é dele. O poder é dele. A glória é dele. Esta obra missionária é dele e você é dele. Pode levantar a mão e glorificar Deus. Entenda isso, meu irmão. Isso aqui não é fruto de, vamos dizer, de... Aconteceu. Não aconteceu, não. Está no script de Deus. Deus já escreveu tudo isso lá no céu. Glorifica o Senhor e guarde isso, pastor Reuel. Deus te colocou aqui. Está me ouvindo? Deus te colocou aqui. Deus te abençoe. Nós vamos aqui, eu quero dizer, irmãos, que lá em Mantová, eu fui por minhas contas, meus irmãos. Mas eu sabia uma mensagem que Deus tinha me dado. Eu estou já há 53 anos pregando. E fui lá porque entendia que Deus queria me pregar uma mensagem. Por quê? É um país culto. De lá veio, parte, vamos dizer, o Evangelho nasceu naquela região. Foi ali que começaram os romanos. Foi uma região onde iniciou-se o cristianismo. É raro no meio da jornada, mas começou ali. E Deus tem os olhos voltados para a Itália. E eu gostaria de pedir ao pastor Reuel e aos obreiros. Não é fácil o nosso real estragado pelo mau gerenciamento de alguns. Alguém diz que é uma utopia. Pode ser utopia para o pessoal do mundo, mas Deus está nisso. Quero que a igreja aqui entenda que o trabalho que tem lá na Itália não vai começar pela capital, pastor. Deus não colocou para vocês começarem em Roma ou em Granada. Cidades como Paris ou Londres. Deus colocou vocês para começar em Mantova. Por quê? É uma cidade aparentemente pequena, mas a Assembleia de Deus não começou também na grande capital, São Paulo, Rio, ou Porto Alegre, ou Curitiba, ou qualquer outra grande cidade, ou Brasília. Não, começou lá em Belém. Então, guarde isso, pastor. Porque lá parece que tem um missionário chamado Adir, Edir, 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 Edir. Eu estava andando pelas ruas da cidade e vi o Edir com um problema de trombose no pé. Mas estava lá fazendo obra de Deus. Então, tem dois obreiros de vocês, e está certo, em Mantova, que é onde vai ser a sede desse trabalho missionário, para vocês entrarem por toda aquela Europa e fazer a obra de Deus. Não vai ser em Roma, não vai ser em Londres, não vai ser em Paris, vai ser em Mantova, onde vocês vão começar. E vou dizer por que razão, meus irmãos. Olha, como em qualquer país da Europa, Satanás procura trabalhar contra. E eles acharam o meio de segurar o crescimento da igreja. Não dão mais, os municípios não dão mais autorização para funcionar. E a Assembleia de Deus dos Ridiões já tem o início ali. Então, aquela carta que eles têm, por quê? Porque não entra mais outra denominação ali, não entra mais outra igreja. Mas a igreja aqui, os Ridiões, tem uma carta ali, que está, não sei se na mão de Edir, como é que é? Edir e irmão Magno. Guardem isso, porque é muito importante. E ali, evidentemente, dali vão fazer um trabalho extraordinário em todo o mundo. Muito bem, meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Nossas homenagens a todos os pastores que estão aqui. Aos pastores que já são consagrados pela convenção. E aos pastores que estão aqui no meio. Você dirá, pastor, será que você é um pastor? Tira esse será. Você será um obreiro de Deus enviado pelo Senhor. Isso aqui é um quartel general para Deus mandar daqui obreiros em todo o mundo. Isso aqui não é aconteceu. Isso aqui não é por... Aconteceu. Não, senhor. Deus está nisso. Tudo está no plano de Deus. Está me ouvindo? Muito bem. Sou filho de imigrante, como você está falando pela minha cara. Meu pai me cobrou se obedecer as tradições culturais e automaticamente religiosas. E com essa cara aqui, deveria ser o quê? Sou filho de japonês. Deveria ser budista. E eu disse para o meu pai, não sou budista, pai, nem você. Eu disse, por quê, meu filho? Aí eu contei a história do primeiro Buda para ele. Porque o Japão segue o budismo. Porque o primeiro Buda veio daquela região. Mas não foi do Japão. Eu falei, Buda nem era japonês, pai. Ele olhou assim, não, não. O primeiro Buda veio da Índia. A palavra Buda significa o iluminado. O nome desse moço era um jovem. E a história dele é talvez até mais bonita que a de Jesus. Porque Jesus começou num berço de pobre, lá no meio dos animais. E esse moço, não. Ele era rico. Era um príncipe. Ia herdar todo o reinado da Índia. E ia ser o rei. Ele era um príncipe. E até completar a maioridade, tinha um rito. Até no Japão ainda tem esse rito. Ele só poderia sair do palácio quando completasse a maioridade. Agora, não me lembro se é 16, 18 ou 21 anos. Não me lembro. Mas o fato é que esse moço ficou protegido, como diz, numa gaiola de ouro. Ele não podia sair do palácio. Tinha de tudo ali. No dia que ele completou a maioridade, o Siddhartha, que foi o primeiro Buda, ele foi feito um ritual, os soldados, os copeiros, os escravos, todos fizeram um bonito ritual. E o pai, então, abriu a porta do palácio para ele sair. Quando abriram a porta dos muros do palácio, que dava para fora dos muros, que ele ficou ali até completar a maioridade, quando abriram a porta, que ele recebeu o mau cheiro da doença, da miséria, do povo, das pestes, da fome, da miséria. Ele tomou um choque, ele disse, pai, esse é o povo que eu vou reinar para eles? Você é o rei deles? Ele disse, é eles, pai, isso, meu filho. Vejam só que história linda. O Siddhartha disse, não, eu não vou ser o rei deles, não. E renunciou, porque ele viu que havia muita pobreza, muita miséria, muita fome, muita lepra, muita doença. E ele peregrinou até os 82, começo de 83, ele faleceu, 83 anos. E a Índia, naquele tempo, não era os limites da Índia de hoje. Era a soma do Índia, Afeganistão, Paquistão, Mianmar, toda aquela região, era praticamente maior do que a China, maior do que o Brasil. Era uma região muito grande, e ele peregrinou em busca do nirvana. O que é nirvana? Da perfeição. E aos 83 anos, ele morre naquela miséria. E o povo que tem a mania de endeusar até uma vaca, para endeusar o homem não foi difícil. Ele viveu entre os pobres. E a grande frase dele, a gente chama de máxima, a máxima dele foi esta, estou em busca da verdade. E morreu. Quando eu disse para o meu pai, meu pai arregalou o olho, deu um sorriso irônico, disse, quem diria, eu estou sendo evangelizado por um menino que quer ser um pastor. Você me conta essa história, agora que você me converteu definitivamente para o budismo, meu filho. Eu falei, por quê, pai? Porque, meu filho, você mesmo está dizendo que Buda buscou a verdade, então temos que seguir um Buda. O Buda buscou a verdade, temos que seguir um Deus que buscou a verdade. Eu falei, por isso que eu não sou budista, pai. Ele disse, mas então, meu filho, mas tem que seguir um Deus que buscou a verdade. Eu falei, por isso que eu não sou budista, eu tenho coisa melhor. Jesus não disse isso da verdade, pai. Jesus disse, eu sou a verdade. E de quebra, disse, eu sou o caminho e eu sou a vida. E ainda, porque falar qualquer um pode falar. Mas Jesus provou que era Deus. Curou cego, surto, mútuo. Andou sobre o mar, acalmou tempestade. E ressuscitou depunto, mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. E ele está aqui. Meu Jesus, não é esse pedado de pau trançado que está. Não é bijuteria para ficar em pescoço de vaidoso e bandido e ladrão. Meu Deus, que é vivo, receba a glória dele esta noite. Mas é isso que eu quero trazer aqui hoje. A esta igreja que tem uma responsabilidade maior para vocês. Sabe por que eu fui na Europa? Não foi o irmão que mandou. Não fui custeado pela igreja de Curitiba. Foi pelas minhas próprias, como diz, expensas. Eu vou dizer porque, pastor, eu tenho a responsabilidade dos senhores pastores que têm cabelo branco. Eu só não tenho cabelo branco porque eu pinto. Não pinto por vaidade, não. É que vocês já viram gambá? Gambá tem o lado preto e em cima branco. Eu sou que nem um gambá. Já sou feio desse jeito. Imagina eu como gambá. E o pior é que o gambá é branco em cima e preto do lado. Eu sou branco do lado e preto em cima. Então, aí eu falei, vou dar uma tingida. Quando ficar tudo branquinho, eu dou uma melhorada. Mas não é por vaidade, tá bom? É que eu sou uma agressão pessoal. A minha irmã, pior que a minha esposa, que é catalinense aqui de União da Vitória, ela está querendo um oxo. Eu falei, vou dar nada. Depois você me enxerga direito, aí vai me abandonar. Mas eu queria dizer aos queridos amigos e aos irmãos. Eu queria deixar essa palavra a cada um de vocês. Estou pregando há 53 anos. Combati um bom combate. E no ano retrasado, eu falei, ah, vou parar. Eu não aguento mais. Vem um batal de fadiga. A Bíblia está errada. Naquele tempo era 70, mas agora, pergunta para eu falar já. É depois de 60, a gente começa a sentir dor, tremedeira, canseira, fadiga. Que trem, mas doido, né? Você não, né? Você é unanimável. É? Depois de 60. Pois é, então. Uma Bíblia diz que depois de 70, mas eu já estou... Passei dos 60 e já estou com essas dores aqui. Aí eu falei, ah, vou parar. Pois é, agora que eu quero parar, Deus me manda lá para a Itália. E aqui eu quero dizer porquê, meus irmãos. Eu fui para lá. Porque eu queria preparar os obreiros. Porque o grande avivamento vai começar por ali. Está me ouvindo, pastor? E vocês são responsáveis. É um pouquinho que a gente manda. Mas é esse pouquinho que vocês têm que continuar. Se puder aumentar, claro, aumentar. Eu também não estou... Vou pedir o dízimo para ele. Mas eu quero dizer aos irmãos a importância dos Gideões entrar na Itália. Eu estive, por exemplo, ali perto de Mântova. É um lugar chamado... Irmão do céu. Sabe o que é que tem lá? É ali onde está o manto que enrolou Jesus. Se é verdadeiro, eu falo... Não é a minha questão. Mas eu estava andando na cidade e o pastor Marco... Marco, Marcelo, Marco... Você está vendo aquela estátua ali? Eu disse, sim. O que é? Ele disse, é uma homenagem aos anjos caídos. Eu falei, sangue de Jesus repreenda. Anjos caídos, para quem conhece a Bíblia, não sabe que é demônio. Então, vocês estão vendo que quando o lugar onde não há profecia, o povo se corrompe. Que Deus possa colocar este sentimento no coração de todos aqui presentes. Eu acho que é em Efésios capítulo 4. Vamos abrir a Bíblia. Depois eu... Irmãos, eu não estou preocupado... No mês de abril, onde o pregador tem que impressionar. Eu estou aqui trazendo profecia de Deus ao povo. A responsabilidade de Deus. Eu já passei dessa fase. Não que... Mas eu estou dizendo que eu sou o já. Eu não ia mais pregar. Estou aqui pregando. É que eu... Efésios foi o que me fez... Eu começar a minha vida como pregador. Aquele irmão Adão. E depois, Efésios 4, verso 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Minha homenagem a todos os obreiros que estão aqui no público. E o que diz que estão embaixo. Pela fé, tome posse e diga, eu serei. Receba a glória do Senhor. Aleluia. Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Chegamos com todos a unidade da terra. O que eu estou dizendo com isso, meus irmãos? É que há muitos anos atrás, eu acreditei nesse ministério. Porque se está na Bíblia que tem que ter evangelista, alguns iam imaginar que era aventureiro. Que não tinha salário. Mas eu sabia que Deus tinha esse ministério que está na Bíblia. Então rasga a Bíblia fora. E eu criei neste texto, e criei também Marcos 16, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Só que alguns terminam aqui. Ponto final e se é fininho. Não, senhor. E estes sinais seguirão aos que crerem. E é aqui que eu quero trazer mais um texto. Eu acho que está em Mateus 22, verso 29. Quando Jesus disse, e aqui eu deixo essa palavra a você, Reuel, e a todos os sobrinhos. Errais, não conhecendo as escrituras. E aí o pessoal também bota um ponto final. Satanás é terrível. Aqui diz, Errais, Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então quero que vocês saibam, que o trabalho dos judeões não é aqui uma universidade teológica, uma academia. Isso aqui não é para acadêmicos. Porque hoje, se não tomar cuidado, senhores pastores, foi a palavra que Deus me deu para levar para a Itália. Porque senão o camarada só vai lá para o doutor fulano, bacharel ciclano. Só vai para ouvir compêndios de teologia. Vai para ouvir palavras bonitas. Isso aqui não é academia, meu irmão. Isso aqui não é teatrinho, não é cirquinho, eu não estou no palco, não tem palhaço. Nós estamos fazendo obra de Deus. Nesse lugar você pode até ir para ouvir. Eu dou cores e diplomas. Mas aqui você tem que entender que tem escritura e tem poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. É essa questão, senhores pastores, que nos difere dos acadêmicos, nas academias, nas escolas aí, universidades. Você vai para ouvir conhecimento. E hoje tem cidades aí, em países aí que só pregam conhecimento. A minha Bíblia é conhecimento. Errais não conhecendo a escritura. Mas tem uma vírgula e tem uma palavra que eu não conheço. Errais não conhecendo a escritura. Nem o poder de Deus. Receba poder de Deus. Senão isso aqui vai ser uma escola acadêmica. Senão isso aqui vai ser um teatrinho, um cursinho. Uma coisa do homem. E vocês vão querer só ouvir doutor, fulano, bertrano, ciclano. Não, senhor. Isso aqui tem poder de Deus. E para ter poder de Deus não é diploma de homem. Satanás não tem medo de diploma. Satanás não tem medo de carro importado. Satanás não tem medo de perfume francês. O diabo só tem medo desse poder que está aqui nessa casa, pastor. Receba a unção de Deus, obreiro do Senhor. O poder de Deus é o segredo. E aí, se a gente não leva esta palavra, algumas pessoas na Europa, lá no Japão está assim. Eu não sei de onde que os japoneses receberam. A igreja lá não cresce. Por quê? Ficam só no doutor fulano, bacharel, ciclano, PHD, não sei o quê. E as igrejas, ó, dessa manhã. Por quê? Poder de Deus. Poder de Deus. Essa coisa que você está sentindo não é queimação do estômago. Não é gastrite, não é úlcera. É poder de Deus. Sinta a glória do Senhor. Receba agora. Sinta a glória de Deus, obreiro do Senhor. Poder de Deus nas nossas vidas. Orasharabacanarabaz. Aleluia. No momento em que o Brasil está vivendo a decepção de ver as nossas lideranças corrompidas, os nossos irmãos, os brasileiros, estão aborrecidos porque estamos vendo corrupção. Fique triste, meu irmão. Eu vim aqui trazer uma profecia a você. Isaías também viu uma nação igual a um corpo podre. Da cabeça aos pés. Ele dizia que era um corpo até com os pus, com chagas não espremidas, não amolizadas. O que é isso? Pus. Imagina o mau cheiro. Ele via aquele povo. Uma nação que tinha uma missão histórica cumprida. Corrompida. Podre. E aqui não diz que era só os pés, não. É da cabeça aos pés. Desde a liderança até o povo. Estava corrompido. Isaías capítulo 1. E ele estava triste. E se você está triste, você está como Isaías do capítulo 1. Aí Deus começa a orientá-lo. E lá no capítulo 6, Deus mostra uma visão gloriosa que eu quero trazer aqui para os senhores obreiros. Eu sei que a crise está grande. E parece que o dinheiro que vocês mandam não vai na vale. Sim, senhor. Deus vai multiplicar isso em bênção. Não pode parar. Não pare. Satanás vai querer enfiar na cabeça de vocês. E nós estamos vendo. Não é só briga lá no poder, não. A gente tem corrupção e coisas, brigas até. Nos nossos ministérios, meus irmãos. Ah, no Paraná tem um grupo de um lado, um grupo do outro. No Brasil tem lá a turma do fulano, a turma do bernambuco. Meu Deus do céu! Sabe por que que isso está acontecendo? Satanás conseguiu enganar a nossa liderança. Se vocês procurarem defeito no pastor Sizino, encontrarão defeito nele. Se vocês procurarem defeito no pastor Reuel, vão encontrar defeito no Reuel. Se vocês procurarem defeito no pastor, vai encontrar. Por quê? Somos seres humanos. E o Satanás achou um jeito de jogar um contra o outro. Porque, claro, ele sabe que todos nós somos pecadores, humanos. E aí vai jogar um contra o outro. Ele quer exatamente provocar a insatisfação. Mas esta igreja, errai não conhecendo a Escritura, nem o Pai de Deus. Vocês estão debaixo da unção de Deus, da sabedoria de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus. Esta igreja é de Deus e este ministério é do Senhor Deus. Infelizmente, se nós não tomarmos cuidado e onde a profecia o povo se corrompe, nós vamos ver uma Assembleia de Deus que cresceu em número, mas pode perder em qualidade. E aqui vem a missão de todos nós. estamos vendo, irmãos e irmãs. Nós temos esta responsabilidade, Reuel. Se você parar de ajudar o missionário porque ele tem defeito, você não vai ajudar nenhum. porque todos eles são seres humanos. Se os senhores pastores, se Deus colocou o Reuel e o diabo fala, não, não, cuidado, é o satanás. Eu vou dizer porquê, porque qualquer pessoa que vocês colocarem na frente vai ter defeito. Talvez não tenha o defeito que o Reuel tem, mas não tenha as virtudes que o Reuel tem, tem defeito. Talvez eu tenha defeitos que você não tem, meu irmão, mas não fica rindo da minha cara, não, porque você também tem defeito que eu não tenho. Como devo ter virtudes que você não tem? Como você também tem virtudes que eu não tenho. Esse é o problema. Nós temos a mania de achar que temos que tirar fulano, meu irmão, eu sei que tem. Eu cheguei para um pregador lá, amigo meu, e digo, ah pai, te cuida, que você está dizendo que se espelhou em mim. Você se espelhou em mim. É pelo menos o que você diz aí por aí. Assim como você se espelhou em mim, as gerações futuras vão se espelhar em você. O meu neto vai se espelhar em você. Então, cria vergonha na cara e seja correto perante Deus. Há um preço que nós temos que pagar. E a igreja em Camboriú, o obreiro de Camboriú tem uma missão maior, porque Deus tem uma raiva de vocês. Está me ouvindo? Está me ouvindo, não é? Você já é derrotado porque a glória de Deus que está no meio desse povo, você não tem poder sobre ele. Glorifica a Deus. O diabo quer acabar com a igreja, mas não vai. Errais não conhecendo a escritura, nem o poder de Deus. Esse mesmo profeta Isaías, o Senhor mostrou para ele a visão no meio de um povo podre, um corpo podre, da cabeça aos pés. Vocês vão lá no capítulo 6. Aí ele começa a ter uma visão gloriosa. Mas eis que eu vejo o Senhor no seu alto e sublime trono. Os anjos, sectos, estão servindo. Guarda isso, meu irmão. Pode estar, esse mal, esse odor fétido do pecado, esse odor mal cheiroso, mal zebundo do inferno. Já está chegando até as narinas de Deus. Mas Deus fica feliz porque num domingo como esse aqui está um povo numa cidade considerada pequena, perto das grandes metrópoles. Tem um povo adorando e servindo ao Senhor. Glorifica a Deus. Estão dizendo para eles, Satanás vai dizer para você que é fanatismo da glória a Deus. Que é fanatismo da aleluia. Deixa ele ir para lá. O Satanás tem raiva. Porque no meio deste odor fétido, do nausebundo, do pecado, da imoralidade, dos palavrões, da prostituição, da droga, o odor, o cheiro suave do incenso do povo está subindo. Continua a glória a Deus. Não pare nunca. Satanás vai dizer que é fanatismo. Moral não tem Satanás e nem o brasileiro de criticar o crente da Assembleia de Deus. Porque se esse povo pode elogiar marmanjão de calça curta, correndo atrás de uma bola. E ele chama de rei do futebol. Muito mais nós temos direito de glória. Não é o rei da bola, nem o rei dos homens, mas o rei dos reis, o senhor dos senhores, único em glória. Pelo século do século, glorifica a Deus, igreja do senhor. é, alabaxeramá. E aí, o pior pastor, é que tem pessoas que ficam antigos, se acham no direito. Eu sou velho, eu não posso. O que é que a gente fala aqui? Por que velho não pode? A glória a Deus. Eu estou com 69 anos e dou língua, falo língua estranha, do glória a Deus. E eu quero morrer dando glórias a Deus. Porque o meu senhor vive e reina pelo século dos séculos. Jesus está aqui, meu querido irmão. Sinta a glória dele. Errai se você não conhecer a escritura, mas errai mais se não conhecer o poder de Deus. Conheça a escritura, mas jamais esqueça o poder de Deus. Muitas vezes nós, pastor João, bom, aquele camarada quer ser missionário, mas não é nem preparado. Fica tranquilo. Deus tem seus planos. Porque, imagina, eu vou chegar lá na China, vou dar um exemplo para os senhores. Não, por mais que eu tenha um curso de superior de teologia, agora está na moda. Igrejas, Assembleia de Deus, ter curso superior de teologia, templos magníficos. Gente, vou para o templo magnífico, eu fui agora na Itália, numa cidade chamada, não é manto, vai nem turim, é milão. Gente, catedral cristã é lindíssima no centro, mas só serve para arquiteto estudar, só serve para engenheiro ver o tamanho da obra, porque estão vazios. Deus não está preocupado com o prédio, Deus não está preocupado com o erro de gente. Isso aqui é alvenaria, não segura demônio, ferro, não segura demônios e espíritos imundos, nem ferro, nem concreto, nem carro, nem gesso, nem cimento, nem tijolo, segura demônio. O que o satanás não tem medo de tijolo, o diabo só tem medo do Senhor e a igreja do Senhor é você. receba a glória de Deus, povo de Deus aqui do Camboriú, receba a unção do Espírito de Deus. Errai se você não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Aleluia! Deus diz que nós, senhores obreiros, senhores pastores, esse mesmo profeta Isaías no capítulo 1, ele vê uma nação podre da cabeça, da liderança até os pés. Fica tranquilo, isso não vai mudar, se olhar com o meio de Jesus, tinha o Judas, que vendeu Jesus por 30 pés de batalha, não fica nervoso por causa disso não, tudo está no controle de Deus. Eu estou aqui profetizando a você que anda meio triste que o satanás já encheu a tua cabeça de bobagem, isso aqui pertence a ele, ele está no seu alto e sobre o trono. aleluia! Deus quando quer usa até uma mula, eu nem cheguei a tanto tempo, é por isso que vocês estão vendo o japonês pregando. se você ficar calado, ele vai levantar tijolo para falar, nós não chegamos a tanto, vamos dar glória a Deus, aleluia! Olha aqui meu irmão, esse mesmo Deus que mostra no capítulo 6, que tudo está sob o governo dele, ele lá no capítulo 64, verso 8, depois Jeremias 18, é isso pastor? Jeremias 18, mas vamos ler só o capítulo 64, diz aí os versos 8, tu és, mas agora Senhor, ó Senhor, tu és o nosso pai, nós somos barro, tu és o coleiro, e todos nós, obra das tuas mãos, eu deixo essa palavra, aos pastores, às esposas de pastores, aos jovens, vocês estão pensando que eu estou preocupado com a minha vida? Não, eu sou soldado, e soldado não tem que escolher, se ele vai estar na vanguarda, na retaguarda, na trincheira, se vai estar na cavalaria, se vai estar na infantaria, somos soldados, Deus não tem compromisso com homens, nem com cargo, nem com título, nem com nomes, Deus tem compromisso com a sua igreja, Ele diz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Ele não tem compromisso com grupo de jovens, grupo de musulidade, departamento, não sei do que, creches, orfanatos, asilo, não, Ele tem compromisso com a sua igreja, receba a glória do Senhor, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o que é que nós somos, pastor? Você é barro, barro não tem que escolher se vai ter gargalo largo, se vai ter alça nas pontas, não, barro tem que se entregar na mão do Senhor, você é uma coisa sem forma, disforme, agora se Deus preparou um pastor Reuel, para ser continuador dessa obra, quem somos nós para dizermos não, meus irmãos, coloca na mão, a não ser que Deus, se é Deus que escolheu, é com Ele, não conosco, mas temos que saber que Deus obedece e respeita a decisão dos homens, e eu quero aqui deixar, Tu és Senhor, Isaías 64, 8, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, Tu és oleiro, e todos nós, e todos nós, com as suas mãos, sabe o que é isso? se você é empresário e Deus não te colocou você na frente, dê glória a Deus, continue contribuindo, encolha a Tua mão, porque não é Teu dinheiro, é do Senhor, se Deus não quis você como empresário, e te colocou como pastor, faça a obra de Deus, tudo provém Dele, esta igreja, este trabalho dos ideões missionários, numa cidade que ninguém nem sabia que existia, de repente, se torna a maior expressão missionária do mundo, meu querido irmão, tem Deus nesse negócio aí, vai dando glória a Deus, nada podemos acrescentar a obra, é Deus que escolheu um povo, eu, irmãos, vocês estão vendo a minha cara aqui, o melhor que eu consigo passar, por causa dessa cara, o pessoal não me chama de brasileiro, eu sou brasileiro, o melhor que eu consigo passar, é por um cearense com conjuntivite, com dordório, meu Deus do céu, eu digo, eu sou, e o pior é que eu descobri lá, se aqui não me chamam de brasileiro, lá no Japão também não me chamam de japonês, outro trem mais ruim esse negócio, né, eu nasci aqui no Brasil, sou brasileiro, essa cara aqui não me ajuda, e o que aconteceu, sabe que eu, alguém diz, por que que você prega tanto, agora por exemplo, eu podia, na minha carne, eu disse, irmão Reuel, nem vou eu, eu tenho que acordar 4 da manhã, ele diz, sangue de Jesus, tem poder, pastor, e eu estou aqui, pastor, sabe por quê? Porque eu sei, que eu não sou meu servo, eu não sou servo de mim mesmo, a minha carne diz, fique parado, mas o meu Deus diz, vai lá, atenda o irmão Reuel, e eu estou aqui, continuando a pregar, a palavra do Senhor, e, para a tristeza de alguns, que querem, que eu me acabe, vocês vão dar com os burros na água, porque eu vou pregar, até o dia que, não, só, eu estou, eu sou hoje, homem de retaguarda, senhores pastores, a gente vai ficando antigo, bota os jovens na frente, não é? E, eu, e um deputado, aqui do Paraná, uma coisa, que entendemos ser importante, Adelor Vieira, foi um dos presidentes, da frente do Parlamento, esse homem, vocês não tem ideia, foi um grande homem, íntegro, aquilo que fizeram com ele, foi maldade de um empresário, que queria se vingar dele, mas, hoje, nós temos aqui, de Santa Catarina, uma mulher, que é, acho que é Giovana, é isso? Giovana de Sá, Deus abençoe vocês, Santa Catarina, tem estado presente, porque, irmãos, nós percebemos, que o Satanás, é sem vergonha, ele viu o modelo, da Rússia, da China, de Cuba, e de alguns países, de, vamos dizer, de base marxista, ateia, e ele, então, resolveu fazer, no Brasil, a mesma coisa, colocar na Constituição, começou, dizendo, lembra do Código Civil, que a igreja, seria uma associação, a gente até achou, não tem problema, o que é que tem, a igreja, é coisa nenhuma, uma associação, um governo, um juiz, pode intervir, botar quem eles querem, como presidente, meu irmão, está amarrado, capeta, nem vou fazer assim, porque assim, o Japão, não é, para você, está pensando, que nós vamos ser bobo, e ali, meu irmão, desde o pãozinho, você come, na mesa da tua casa, aqui em Camboriú, até, os cadernos, que os teus filhos, recebem, passam por aquela casa, essa semana retrasada, o MEC, o que é o MEC, Ministério da Educação e Cultura, enfiou, quase 100 mil livros, para todo o Brasil, para os nossos alunos, mas sabe o que tinha no livro? um livro, não sei o que lá, da editora Rouca, eles compraram direito autoral, eu não vou, criticar, alguém lá dentro, que aquele negócio lá, do Ministério da Educação, é afestado, de gente, infiltrada, que não gosta de crente, vocês estão entendendo, meu irmão, não é o ministro, que não quer, não é o presidente, que não quer, é gente, que está infiltrada, e aí, mandaram, em 2003, compraram os direitos, e agora, no ano de 2000, porque eles acharam, para sempre, mandaram para as escolas, para ensino fundamental, o que que é? Criança de 6 a 8 anos, teu filho, que está na escola, ia receber esse livro, mas o que que tem esse livro? Tem ali, uma historinha, de um rei, que queria, casar com a filha, olha o que que é isso irmão, incesto, ensinando, irmão, não tem teor cultural, e educativo, nenhum, e queriam enfiar, isso para as escolas, para as crianças, irem se acostumando, com as coisas erradas, vocês estão me vendo, eu sou meio espeloteado, falei, jamais, e criamos uma confusão, para isso, existe a frente, que lá, esse negócio de, um chegar lá, e ficar gritando, é mentira, um só não resolve nada, tem que ter, o corporativismo, tem que ser um grupo, os, da bancada, do cooperativo, tem as suas cooperativas, dos, da agricultura, tem os seus, os da bancada, da bancada médica, tem os seus, até, bom, não vou dizer o que, tem, cada um tem, então, nós entendemos, que tínhamos que criar, a chamada, frente evangélica, foi tão bom, o negócio, que já criaram, a frente da família, e criaram, a frente católica, e glória a Deus, por isso, porque agora, eles jogam conosco, e aí, o presidente, treme na base, quando a gente, não, isso não pode, isso não dá certo, isso nós, não vamos aceitar, vocês estão entendendo, meus irmãos, ore por aqueles, que estão lá, e aqui, na Santa Catarina, tem um homem, que ajudou a criar, chamado Adelano, eu não estou aqui, enchendo a bola, Adelano, eu estou falando, porque, um empresário, aí, quis acabar com ele, e vocês, pior que alguns, crentes foram na onda, mas eu quero dizer, que tem lá, Giovana, tem, aí, acho que é o Kennedy, eu não lembro, Ismael, não sei, continue ajudando, essa gente, meu irmão, é um trabalho ruim, mas é, a Bíblia diz que nós somos, nação santa, pastor, você tem um trabalho missionário, mas, numa nação, tem seu sistema de defesa, o Brasil, por exemplo, tem quantas defesas? Três, aeronáutica, marinha, e exército, e no exército, empantaria, artilharia, defesa, cavalaria, granada, e aí, tem, frentes diferentes, assim, essa nação santa, vós sois geração eleita, e nação santa, essa nação santa, vai colocar homem lá, é um trabalho ruim, mas alguém tem que fazer, meu irmão, se não, uma vírgula que eles põem lá, fecha a porta da igreja, fecha a porta do evangelho, e nós vamos, sai da frente, satanás, porque nós vamos, invadir uma situação, que tem 85% de cristão, e nós queremos, que o evangelho, seja disseminado, por toda essa nação, e pelo mundo, Deus tem algo, com o Brasil, você não tem ideia, vai glória, dando glória a Deus, aí meu irmão, e não fique orgulhoso, não, vamos usar as nossas forças, contra o satanás, nós somos o que? somos barro, na mão do oleiro, se você ler o capítulo 18, de Jeremias, vão ver todo, como é que é feito o barro, se quebrar, mói de novo, faz de novo, mas temos que entender, que nós somos vasos, não temos que escolher, você não escolheu, ser filho do sizino, e Deus te escolheu, guarde bem isso, porque vai ter luta, sabe, sempre tem aqueles insatisfeitos, você não é igual o sizino, aliás, até parece com ele, não é? Então, já está no meio, já está, e os irmãos conhecem, a família, é, Bernardinho, não é isso? Então, já fica mais fácil, não é? E, eu tenho um netinho, é, netinho, vai dar dor de cabeça, mas, vai, vai ser pregador, eu estou corrompendo ele, uma santa, Bíblia nele, Jesus nele, agora estou do nicho, dentro de carrinho, vou comprar uma maquininha, de fazer pipoca, algodão doce, precisava, e, palavra de Deus nele, porque eu quero que ele seja obreiro, irmãos, não há nada errado, em um filho, de um pastor, ser pastor também, errado, é por gente, que não tem chamada, mas, se tiver chamada, glória a Deus, não há alegria maior, de um pai, de uma mãe, em ver um filho obreiro, pregando o evangelho, de nosso Senhor, Jesus Cristo, porque o Espírito Santo, ele chama, e mais do que isso, ele sela, aleluia, glória, sabe o que, que eu estou falando aqui, meu irmão, você e eu, eu com essa cara aqui, eu vou morar no céu, você é escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, eu é, os senhores pastores, vocês são escolhidos de Deus, atos 9, 15, tu és para mim, um vaso, escolhido, escolhido, senhor pastor, escolhido, esposa de Monreal, mis obreiros, você é um vaso, escolhido, para levar a minha palavra, aos gentios, aí tem uma vírgula, e está escrito ali, aos reis, eu falei, não é uma pena, não é que, só tem dois reis no mundo, o da Inglaterra, e, ou, e já é meio crente, meio, porque, não sei se é em tentamento, vou jogar, mas tem lá no Japão, pois, em 2005, o presidente da, vocês sabem que, por eu ter aceitado Jesus com essa cara, minha família ficou com uma raiva de mim, eu era, o comentário negativo, de todos os meus parentes, aqui do, do Paraná, lá para o lado de São Paulo, lá para o lado de presidente, eles não, eles tinham raiva de mim, porque eu tinha, como é que, naquele tempo a gente usava uma missão, o Takayama tinha virado, crente, a gente usava uma missão, virou crente, e aí a minha família, tinha eu como leproso, ninguém queria nem saber de eu chegar, não me curava, não ia, mas nada, quanto mais longe eu estivesse dele, melhor, eu era, a crítica e a ironia dos meus parentes, em 2005, aquele moço, que não tinha nada, que andava, com calçado, vulcabrais, sem cordão, dirigindo igrejas, no interior do Paraná, perto aqui de Santa Catarina, no lugar chamado Inácio Martins, perto ali de Porto União, acabei casando com uma moça ali, parente do pastor Clemente Prima, do Clemente Cusma, aí, um dia, depois de chegar a condição que os irmãos sabem, o presidente da República do Brasil, convida um japonês, para ir no Japão com ele, quem, 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 quem foi escolhido? Atos 9, 15, é para mim, um vaso escolhido, eu fui no Japão, adquiri uma bíblia japonesa, porque o meu irmão está lá, tem uma igreja no Japão, em Kanagawa, e eu tinha me arrumado, uma bíblia mais bonita que tem, que eu vou dar de presente, para o imperador, e a bíblia para ele, meu irmão, e eles leem muito, então, tem certeza que mora dessa, ele está lendo, mas eu entrei naquele país, não foi pela porta do fundo, entrei pela frente, fui recebido pelo imperador, fui recebido pelas maiores autoridades, vejam vocês, eu não fui no sucatão, não, fui naquele avião novo, do meu lado, estava ministro fulano, ministro ciclano, que se tornou até presidente, irmãos, esse é o meu, agora, tudo quanto é parente, quer fazer festinha comigo, eu falei, vou não, minha família, são, me acolheram, e me receberam, que na hora da dificuldade, da crítica, da zombaria, me receberam, me deram pratos de comida, me acolheram, era sapato, vou cabrar, sem cordão, mas era sapato, vou cabrar, e aqui estou eu, pregando o evangelho de Jesus, meus irmãos, sou assembleiano, pastor, até debaixo d'água, e eu quero que a Assembleia de Deus, não perca, isso, errai, se não conheci a escritura, nem o poder de Deus, nós tivemos, Deus se preparou direitinho, as outras denominações, ficam querendo saber, qual é o segredo da Assembleia de Deus, porque, o segredo tinha PHD, doutorado, mestrado, gente que vinha, com conhecimento, e a igreja dele não crescia, e a Assembleia de Deus, começou primeiro, com os suecos, que não mandavam, não tinham muita cultura, e depois mandaram os missionários, com cultura da América, e essa junção, americana e sueca, fez a Assembleia de Deus crescer, assim, mas primeiro, começou a crescer, pelo poder de Deus, quando Deus, olha irmão, irmão, aqui é bíblico, claro que é, quando o povo de Israel, saiu do Egito, eles não podiam plantar, eles não podiam colher, não tinha máquina, tratou, não tinha água, não tinha irrigação, eles estavam caminhando no deserto, vai ter o que? Não tinha moinho, para fazer esmiuçar, ou trigo, para fazer, ou a farinha, para depois fazer o pão, então eles não tinham pão, não tinham lavoura, não tinham terra, era deserto, o que Deus fez? Irmão, não me pergunte como é, mas Deus mandou o maná, é ou não é poder do Espírito, esse é meu Deus, quando não tinha trigo, não tinha moinho, Deus manda o maná, mas agora que tem moinho, meu irmão, tem que ter pão, pão, maná é, não tem explicação, agora, pão, sim, pão é feito pelo homem, é o conhecimento do, e aqui como tem bastante italiano, tem, mexe, pega o trigo, amassa ele, tem que plantar o trigo, tem que colher, aquela coisa toda, é, tira o joio fora, aquela coisa toda, e depois mói, faz o trigo, o trigo faz o que? amassa com uma água, não sei como é que vocês que sabem, mexer com o pão, e o pão catarinense é maravilhoso, tem, mexe, bota um pouco de azeite, sal ou doce, com vocês que põe, e depois, faz o que? Vira angu, meu irmão, a coisa mais, o empa, é comer angu, angu, ninguém vai conseguir, tem que colocar no forno, forno do Espírito Santo, ser Japão, tem que ter o forno do Espírito Santo, agora, se for manar, não me pergunte, porque já vem prontinho do céu, tem dia aqui, pastor Reuel, porque tem um breu, que fica, eu não tenho capacidade, é por isso mesmo, que Deus te escolheu, porque tem gente, que é tão grande, que já não cabe mais lugar nenhum, agora, você que entende, que é Deus, quem está te fazendo você, dê glória a Deus, no dia que você, não tiver mensagem, pastor, fica tranquilo, Deus vai mandar manar, e você vai ficar, feliz da vida, porque a glória de Deus, esta obra é dele, a igreja é dele, o poder é dele, de Deus é dele, aleluia, eu tenho aqui o esboço, nem vou pregar, eu sei que Deus, já falou com cada um de vocês, vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus, que Deus abençoe, todos os senhores pastores, eu tinha o esboço, preparado aqui, mas eu sou assim, eu sou aquilo, que Deus manda, e Deus falou, com algum irmão aqui, tem que entender, não deixa Satanás, enganar a gente não, a igreja cresceu, se for olhar, por tamanho de beleza, de prédio, Milão, tem uma igreja, lindíssima, mas está cheio, de que? não é de nada, está cheio de teia, de aranha, de inseto, mas gente, igreja do Senhor, não é tijolo, não é obra de arte, aliás, é obra de arte, mas não é prédio, não é tijolo, não é cimento, não é carro, a igreja do Senhor, é você, sinta a extensão, poderosa, e se você quiser, só ter conhecimento, errais, não conhecendo a escritura, ah, eu quero ter conhecimento, mas também, tem que ter o poder de Deus, vai glória a Deus, aí meu irmão, aleluia, que Deus abençoe, cada pastor, que Deus abençoe, cada missionário, eu soube, tem um que vai para o Egito, e outro que vai para onde, pastor, lá para, vai para o Egito, um e outro, ilha de Noé, da onde? Chiloé, Jesus, quem é que vai para a ilha de Chiloé, para que hora apareço lá, tá, quando Deus me der dinheiro, eu vou lá, é, vai lá, vai lá, é de Curitiba, é de Curitiba, é benção pura, eu, quero dizer aos irmãos, olhem pelo pastor Tacano, eu, eu já tinha parado, há três anos atrás, estou pregando, há quarenta, há cinquenta e três anos, eu pensei, chega aos cinquenta, chega, mas Deus me quer pregando, porque não há aposentadoria, mas, é, só a misericórdia do Senhor, a minha mulher chegou para mim, disse, você está mudando, aqui está, aí eu, dei o troco nela, falei, você está mudando, a mesma, a vida passa, existe amor em três áreas, na área, eros, eros é amor, mas é amor da carne, da palavra eros, veio o erótico, então, quando jovem em casa, não tem jeito, não, eu vejo até obreiros, que faz coisa errada, mas, eros, é o amor sexual, o amor carnal, o amor aparência, aquele negócio chamado, amor à primeira vista, mas nós temos, três esferas de amor, depois do eros, vem o amor pileu, é aquele amor de um pai, para um filho, por isso que é filho, é pileu, é aquele amor que, não tem, não tem explicação, a renúncia de um pai, de uma mãe, deixa de comprar um vestido, bonito, para dar para o filho, para a filha, porque, é o amor pileu, mas o crente, tem uma terceira esfera, o amor, agape, primeiro, Coríntios 13, é um amor, que não, que ama, sem ter reciprocidade, a você, você vai dizer, amor, sem ser amado, fica tranquilo, ama-se, você vai ver, que a pessoa, que está do outro lado, vai amar você também, porque, assim é Deus, Jesus, a gente, não merecia, Ele nos amou, e olha, quantos, ao Senhor, Jesus, digo amém, nós somos, uma geração, escolhida, um povo santo, meu irmão, o povo, que está aí fora, não tem, esta glória, que você tem, receba, a benção, do Senhor, nós somos, um povo, escolhido, vamos levar, esta palavra, por todos os cantos, dessa terra, que Deus abençoe, a cada jovem, a cada irmão, eu vou orar, nesse momento, feche os olhos, não vou convidar, para a minha frente, eu sei que Deus, tem falado, com muitas vidas, aqui, a minha geração, eu não vou poder, pregar para a geração, dos meus netos, nem do meu abô, já foram, mas, aqui está a geração, do Euel, aqui está a tua geração, faça a obra de Deus, entrega tudo, na mão de Deus, não está do jeito, você quer, e nunca vai estar, o profeta Isaías, viu uma nação, podre da cabeça, aos pés, Deus disse, está sob meu controle, está no seu alto, e sublime trono, e os serafins, estão dizendo, santo, 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 é o Senhor, dos exércitos, glorifica a Deus, igreja do Senhor, Deus abençoe os obreiros, missionários, e aos pastores aqui, bondoso Deus e Pai, ó Senhor, talvez seja esta, a última vez, que eu prego, aqui, nos Gideões, não sei, tu tens teus planos, ó Deus, ajuda, nos abençoa, nos conceda graça, a esta geração, talvez, essa criança, que esteja, até no útero, dessa mulher, ó Deus, eu abenço, as vidas, no teu nome santo, abençoa, os pastores, que estão aqui, ao pastor Reuel, para que ele faça, a tua obra, aos seus netos, aos seus filhos, às suas filhas, conceda a tua graça, a esta igreja, no teu nome santo, aos missionários, que estão em todos, nesta terra, ó Deus, a cada obreiro, a cada irmão, a cada irmã, no teu nome santo, eu te glorifico, no teu nome santo, Aleluia, quem pode dar, um glória a Deus, bem alto, e gostoso, para Jesus, pastor Tacaê, em nome, da igreja, de Camboriú, dos Gideões, missionários, da última hora, nós guardamos, aqui, alguns livros, que foi, editado, somente mil, desses livros, que é edição luxo, a saga, de um missionário, aqui, o senhor vai, ler e chorar, é a fala dele, gravada, conforme o pessoal, da Mundo Cristão, ouviu ele falando, eles foram escrevendo, e aqui saiu, esse livro de São Luxo, pastor Wesley, foi correndo lá agora, buscar para entregar, para o senhor, de presente, o senhor foi um homem, que fez muito, esse homem sorrir, e se alegrar, no início do congresso, de Jones, o pastor Takayama, pregou muitas vezes aqui, e o ano que vem, não escapa, eu estou, oficializando o convite, se o senhor, tiver agenda, para os judiões que vem, o senhor, é um dos pregadores, vamos fazer uma foto, com esse livro aqui, amém, pode dar um aplauso, gostoso aí, vale a pena, olha o livro aqui, olha o livro, coisa linda, obrigado, pastor Takayama, Deus abençoe, queridos irmãos, permaneço em pé, e eu vou encerrar, agradecer a Deus, pela vida, de todos os irmãos, que dizimaram hoje, e ofertaram, para a obra missionária, quero comunicar, que nós vamos estar, em reunião, terça-feira, às nove horas da manhã, todos os obreiros, integrados, além dos dirigentes, de congregações, você que é integrado, na convenção, tem poder de voto, certo, na convenção, eu quero, todos vocês aqui, nós vamos fazer a reunião, ali na igreja, terça-feira, está certo, vai ter, depois o pastor Wesley, junto com o Gabriel, vão organizar também, a junta executiva, vai estar aqui, nós temos uma reunião, com, grande da junta executiva, do estado de Santa Catarina, do sudoeste do Paraná, então, eu preciso que venha, uma grande maioria, dos obreiros, além, dos que sempre vem, que são os dirigentes, de congregações, então, você que é dirigente, de congregação, traga obreiros, que são integrados também, a gente vai fazer a reunião, aqui na igreja, está bom, vamos ouvir o nosso presidente, os da junta executiva, que estarão aqui, está bom, e eu quero, também, comunicar, que, terça-feira, nós vamos ter, um maravilhoso culto, aqui na igreja sede, venha terça-feira, para aprender, um pouquinho mais, da palavra de Deus, mais uma vez, agradecendo, o pregador, Takayama, que volte mais vezes, quer dar algum anúncio, minha esposa? Sim, Altair, que está aqui, que é da família, onde é que está? Da família do meu sogro, Tarciso, quem é o Tarciso? É você, né? Ele é pastor? Pastor, pregador, Deus te abençoe, querido, Deus abençoe, toda a família, do meu sogro, família da minha esposa, que é a minha família, Deus abençoe, tá bom, queridos? Para nós foi um privilégio, uma alegria muito grande, Igreja do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês, que vieram, terça-feira estaremos juntos, terça-feira, estaremos juntos, sábado, domingo, e até Jesus voltar, né? Obreiros, queridos, todos vocês, mocidade, todos que louvaram aqui, muito obrigado, e vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Pastor Silas, por favor. As mãos para cá, meus irmãos, a coreografia Cairosa está do lado de fora, e tudo que você cooperar, cooperando o que elas fizeram, será para, será para o seu, a sua coreografia, o seu uniforme, na conferência feminina, agora em setembro. Então, isso, elas estão ali do lado de fora, e será para cooperar com a nossa coreografia, que estará cooperando com as irmãs, no mês de setembro. Próximo final de semana, aqui no pavilhão, o congresso dos casais, confirmo, onde estão os casais, Grupo Aliança, confirma, amém, estenda suas mãos para cá, querido Deus e Pai, nós abençoamos os dizimistas, aqueles que não se esqueceram, da oferta missionária, aqueles que lembraram do pão, o Senhor na mesa do missionário, aqueles que trouxeram seus dízimos, a casa do tesouro, que a tua bênção repouse, sobre os seus lares, que as janelas do céu nunca se fechem, que a mesa tenha fita, que a dispensa sempre esteja cheia, e que a bênção da paz e da saúde esteja no seu lar, esta é a nossa oração, em nome de Jesus, e todos dizem amém. estenda suas mãos para cá, que o grande amor de Deus, a paz e a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, e todos dizem, amém, Deus é por nós, abraça teu irmão, abençoa ele, que é o nosso dever de cristão. oi, 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 atenção pastores, atenção pastores, amém, amém, sois, no,